Bom dia, boa tarde, boa noite galera, iniciando mais uma live pra vocês, vamos ver, vamos nós que voa daquele jeito, e depois de uma hora da fila, vamos chegar, é nós que voa. Dois, a hora que eu entrei tinha cento e vinte e duzentos e pouco, exatamente, vlog da cuca disse, boa noite a todos, sejam muito bem vindos, quarenta e sete minutos, ó lá, vamos lá, um, zero, volta pra dois, ó, ah, cachorro, ah, ladrão, tava no urro, ó, tampador, ah, ladrão, fala um de novo, vlog da cuca disse, não esqueça de colocar, speak e a mensagem que você quer falar no chat. E agora fica o formulador de cor, né? Já fica aí mesmo, mano, o final do cartão já tá, naquele jeito. Alô, Marcão, qual que é o esplano? Chama o mal mal que o boca tá encostando, o rio a SPK, as meninas já tá chegando, avisa o tio Ted, a reboada tá focando. Alô, Marcão, qual que é o esplano? Chama o calisto que o rato tá encostando, tô ligando o SV que os roxo já tá brotando, o Chico Bob, Zerio e o Enizão tá randolando. Ponte esse cara e mata ele então rápido, bora solta ele e mata ele, eh, 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 porra, tô guardejando. Rufu, 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 Rufu. Tchê, ga, cara. Já tem uns bailes negros, né mano? As cachaça da dançante Treta, treta, tiro, bala comendo Tá louco, cara Tá parecendo minha cidade, porra Sei lá, umas cachaça da dançante As festas maneiras As festas de resposta Que porra é essa daqui? Tá, rapazão? E aí, rapaz? Beleza, mano? Tchau! Mano, vou dormir bom, acordo ruim É lá, esse blog tá virando RL A porra Ih, rapaz Ih, rapaz Celular e o rádio foi pra cá do caralho Caralho Nossa, celular e o rádio miô Oi? Celular e o rádio Foi pra porra Celular e o rádio já era O meu celular e o rádio Tá ouvindo falar? Agora eu tô O meu celular e o rádio foi pra porra Vamos ver se tem algum aí Pode ver Caralho Caralho, mano Ah, som Som Mano, esse áudio é o caralho Mas não, dá uma caralho pra mim até ali a praia ali Pra me pegar um rádio e celular ali Bora aí Tá louco, mano O bagulho tá bichando muito rápido, velho Bateria do bagulho vai sair do Paraguá, essa porra Mano, sabe o que é o bizu pra você? É O Certar, mano O Certar tá durando 20 vezes mais do que o novo Ah, velho Sei lá, mano Lá, vamos pegar então Passar ali então na munição ali Pegar lá o kit de 500, né? Tô durando mais Muito mais Tá na munição aí já E o Labão hoje aí não? Só não vi ninguém que tava lá pro Os pelados vendendo droga Eles vendem droga pra lá pra vender Aí sim Tá ligeiro lá, mano A polícia tá vindo sem ligar a silênia Tá no maior crocodilagem aquela porra Falta de moto Onde foi essa porra? Aí, aí Aqui mesmo? É Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Valeu, pô, é nóis E aí 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 Toma, mano. De novo, mano. Falta de respeito, tá vendo? Eu vou ter que arrumar isso aqui. Calma aí, licença, licença. Licença que eu vou arrumar esse lugar. Arruma aí, arruma aí. Eu fico de olho no dono. Não, não, não. Calma aí. Alô. E aí? Aonde? Tô aqui. E você? Eu tô aqui também, porra. Ah! Dona sabeteria, cara. Eu tava aí agora, porra. É, eu acabei de chegar. Acabei de chegar. Acabei de sair. Aí, tá vendo? Eu vi aqui o mano que tava aí, tá? Do que usa o baú da gente aí. Parcerinho deu uma tarona aqui pra me pegar um... Eu te reparo aqui pra arrumar o celular e o rádio, mano. Tem um carro aqui, ó. Estacionado indevido. Tá louco, pai. Ah, então você tá aqui em cima. Não, eu tô aqui no... No caiduro. Pit stop. Tá. Ele trouxe aqui pit stop. Cola aqui, cola aqui. Segura aí, segura que a gente já vai aí. Eu vou precisar arrumar um carro. Eu vou precisar arrumar um carro porque eu tô com o meu carro e só dá dois do meu carro. E aí, mano, não tem nem uma chavinha mágica nem nada. O bagulho tá louco. Por isso eu tomo pontinha ontem. Passar a mão agora, calma. Ah, eu tenho. Tem que fazer rota, né, cara? É, porra. É isso. Eu fiz aqui. Então, tá vendo? A rota. Eu faço dinheiro, né, mano? Faço dinheiro. Dinheiro é, né? Prioridade pro bagulho, né? Sem dinheiro. É, mas sem lockpick você passa a não fazer dinheiro. Você não concorda? Não sei, de repente nós faz, né, mano? A internet é ferramenta na cara de um cidadão. Fala aí. Faço dinheiro. Tá ligado aqui? O cerol é fino. Se fizer isso aí, você tá ligado pro seu destino, né, cara? Será que chove? Talvez até pior. Caralho. Já é, já é. Pera aí, segura aí. Segura aí que a gente vai arrumar um carrinho aqui e a gente acola aí. É nóis, é nóis. Valeu. Falou. E aí? Vamos tirar o carro dessa vaga aí, por favor? Vou tirar a vaga daqui. Fala aí, Dibangu. Oh, salve, irmão. Boa noite. Opa, na vai, né? Poderia acessar a vaga no lugar certo? Agora, agora, agora. Não, aí é foda, pô. Não precisa disso não, pô. Não precisa disso não, pô. Sem atropelar, sem atropelar, beleza? Sem atropelar, sem atropelar. Oi. Oi, louco. Fala comigo. Como é que tá, farada? Tô aqui na situação aqui com os parceiros aqui. Ô, obrigado, viu, doutora? Tô aqui na caidura aqui, ó. Muito obrigado, viu? Top. Tô esperando o Labão aí. Entendeu? Aí, daqui a pouco eu te dou um salve aqui, que eu tô indo na localização aqui com os caras. Já é, já é. Nois. Irmão. Valeu. E aí, daqui a pouco eu te dou um salve aqui com os caras. E aí, daqui a pouco eu te dou um salve aqui com os caras. Amor, que se eu te dou um salve aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10, 249. Silvio Santos. O que é isso? Qual é a alegria? Eu quero o dinheiro. Muito obrigado. Até uma ótima tarde. Obrigada, senhor. Até logo. Fica leve quando vê o Silvio Santos. Ele já quer ver logo a rola entrando. Vai. Pode ver. Quem quer o dinheiro? Oi. Moduro. Moduro. Aê. Aqui? Vai lá. Vai lá. Você vê certo. Você vê também. Cheguei. Um combinho. Moxinha, pode ser? Moxinha, suco. Pode, doutor. Que estiver disponível na sua moxinha. Tá, mas, cara. A serveteria aqui. Espera aí que ele está no pit stop. Gostoso. Depois de duas horas, cara. Milo e... Milo e duzentos. De ingresso, cara. Milo e duzentos. Qual o Pikes? Foi por um, 41. É maravilhoso, pode ser? Eu juro pra tu, cara. Eu comecei no duzentos. Fui para 100. Fui para 100. De 180. Tá reclamando de que é, pás? Fica uma hora aí. É oito, um, quatro, um. Negúcio conseguiu entrar. Teve que tomar chá. A Marcos, que nem recebíveis. Ui, Marinho. Bateira, que lembra. Boa, bebê. Obrigado. Tava, você lembra. Uma hora de boa. Boa. Oi. Ô, doutor. Faz a boa pra mim. Bora lá, bebê. Vamos aí, vamos aí. Tem uma agavidida? Eu quero... O que você vai ter aí, cara? O que você vai ter aí, cara? Ô, salve, prozinho. É nóis. É, a gente coisa outras finas, cara. Com um carro de cueca de seda. É o quê? Carro de cueca de boi do rabo branco. E eu até. Eu adoro muito com o Luigi, cara. É eu? O Luigi, esse cara quer passar o cerão dele no bebô lá. Ele é até tanque de guerra pra pegar o Luigi. Eu não tô sabendo, cara. Tô por fora. Isso. Aí, eu vou até aí. Pua pro Yuri. Mandar fazer uma rua pra... Pegar o sol e tá só. O Sabiã tá por aí, cara? Opa! Meu Deus do céu. Foi gostoso. Oi, Lu. Ai, Lu. Ai, você me bateu, né? Vagabora do céu. Caralho, não tem mais respeito. Do nada, bate no patrão. Como que pode? É, eu só fico hoje. Galera, galera, galera. Fala, fala tu. Vamos tentar meter um flequinha hoje no... Bora, boa. Todo mundo vestido de Luigi, cara? Todo mundo de Luigi? Linda. Vamos, vamos, cara. Qualquer coisa, só manda dele. Bora, bora. Você acha, Luigi, se autoriza a gente, cara? Se vestir de Luigi? Autorizar. Escorpio XX565. Essa roupa eu não serve em mim, não, mano. Ah, é, pai. Essas roupas de pessoal que trabalha no ciclo de Tiririca não serve em mim, não. Né? Olha lá. Toma do mudo. Olha lá. Vamos lá ver como que tá o tempo lá. Falta, falta mais dois, cara. Falta dois. Sabia tá quase. Passaria me contou. Onde nós vamos, bebês? Vai no fleca ali da frente pra gente ver o tempo. Tem cartãozinho aí? Cara, vamos sair no tiro hoje, cara. Eu já tô vindo da bala. Bora, 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 bora. Ainda, ainda. Caralho. Eu só sei que tem que ter as... Aqui, aqui, aqui. Eu só sei que tem que ter as posições certas pra ficar, tá ligado? Ah, então. Isso eu não mando, hein? Isso é verdade. Eu também não mando direito sair, não. Ai, eu... Caraca, eu achei a minha mente que pesou, Marlé. Nem fudendo. Sete mil e quinhentos, cara. Banco Central, vamos ver o Banco Central. Vai no Banco Central, né? Quer ir no Banco Central pra ver? Isso, vai no... Você tem contingente com o Banco Central? Tem que entrar bem mais gente, tá? É, tem que ter 10. Tá. A gente chama a galera do charutinho. Pera, amiga. Não tá vindo nem galera do... Do Wade. Passa. Passa mais do charutinho. O Brown tá pela cidade? Tá. O Brown tá pela cidade, mas ele tá por outro corre agora, viu? É, tá no corre louco ali. Eu não vejo a linha. Doze mil, doze... Meu Deus Meu Deus Cara, eu acho que o Fleca seria mais rápido Fazer do que qualquer outro Ah sim, com certeza Passa na joalheria Cara, joalheria eu sei os pixels Porque eu já tinha feito uma vez No tiro Esse aqui tem que ter um dentro Do bagunho de barbeiro Um no metrô Tá ligado É quanto joalheria mesmo? É oito É seis, não é? Quantos nós estávamos lá no dia? É oito Acho que joalheria oito, né? Mas... Tu tá indo aonde, cara? Mais perdido que cachorro no meio de tiroteio, rapaz Que aí, aí, vai lá sobindo Vai reto, cara Bora, bora, eu vou, eu vou Vai reto Você tá indo dele lá na cara do caralho? Não, pô Bora que eu vou, bebê Puta que pariu Ô, Montana E é, cara Tu tá indo ruim, bora Tá aí, cara Calma, cara Agora entendi Agora entendi A minha mente aqui, cara É, eu tava tentando despistar a polícia Ele tava trazendo gente imaginária Vamos embora, antes que a gente viria Quanto, quanto Ai, tem gente aí, tem gente aí Tem gente, vamo lá Bora, partiu Tá louco, rapaz Eles vão fazer joalheria Eu acho que o Fleck é o único que vai rolar, cara É o que tá tendo é o Fleck, cara Só que nós temos que fazer na bala, entendeu? Vai ter contingência Já a polícia vem, cara Cara, são quase duas horas aí Pra gente se planejar, hein Se não entrar o de sabido lá É querer pegar lá na sua frente, né Começamos na sala de planejamento E aí Bora lá, onde planejar A sabeteria Quantos minutos mesmo O Fleck O Fleck tava umas duas horas quase Puta merda Bom, tem droga Quer deixar pra amanhã? Tem que saber Pegou tarde Chegaram toda tarde pra caralho, né Nossa, os vagabungos Vagabungos Pegou, você vai dormir no carro Tá, e aí Mano Brau já não entrou Fez pra média e saiu, né? É, mano Brau é naquela, né, pai? O cara vê Naquela o quê? Entendeu? O bagulho dele é outro, pá Entendeu? Sei lá qual é Entendeu? É, o bagulho dele é... O bagulho dele é... Sei lá, cara Não é, mas aí Mas aí tem que ter o psicológico, né, mano? Exatamente, entendeu? Cada um tem uma visão Chegou, lógico, cara Das coisas, entendeu? Eu tinha... Eu tinha muita coisa aqui também, cara É, igual do dia lá Do Cebolinha chegou pra mim E falou, mano, e tal Pá, faz a fita ali Pum, fui lá e fiz Aí ele valeu É nóis e tal, entendeu? Aí o outro já não Dinheiro, dinheiro, dinheiro O maluco tava comigo Aí ele fala pra ele Como funciona, pai Que não é tudo é dinheiro, não Falei, não é tudo, não Seu patrão já me deve 50 mil É um pilantra Tá ligado? E é isso aí Pá, não, já é e tal Aprende com o cara aí Aí o maluco, não Ele pegou e pagou o cara E falou pro cara ralar, entendeu? É isso, cara O cara não tem um conceito Não tem uma visão Tá isso, daí não explicou nada É isso, cara Caralho, tomou chá de fita hoje O Montana Caralho, velho Essa fita aí vai ser É assim que vai ser Entendi, tá bom, tá bom É desse jeito, Raul Bom, é isso Eu falei pra ele, mano Quando você quiser dar um salve aqui Precisa de alguma coisa É só chamar Mas É, ué A gente vai ter que mudar Nossa rádio aqui Mudar nosso bagulho E Montana Não passa rádio pra ele, não Eu não passo rádio pra ninguém, não Vai, o bagulho Você passa Você passa, filho Você passa pra todo mundo É a rádio que eu tô Entrando na rádio Tô madeirado ainda Nessa porra Nessa rádio Mas ele dali Entra no caso Quem colocou ele na rádio Não foi eu, não Vamos, vamos Pega uma rádio aí Vamos pegar uma rádio aí Diferente, vai Bora O que vocês acham aí? Vocês já entraram em quais números já? Desde quando vocês Bom, 991 991 Alguém já invadiu Alô, alô, alô Alô, alô Vai até Vai até 999 Pronto, 28 Ó, vou mudar lá no grupo Para, cara Tá me escutando, não, cara? Alô Alô Luide Alô Alô Nanô Foi Naná Luide Alô, alô, alô Tô falando aqui Tô dormindo em pé Alô, alô, alô É, não tô ouvindo Luide mais, não Tá dormindo em pé com o cavalo Ele tá falando Ele tá dando uma garrafa Tô vendo É Ixi, mano Agora ele tá mudo Tô ouvindo Você vai ter que tomar chá, Luide Meu Deus Pegou uma fila lá no médico Aí, voltou Agora eu te ouço A gente tá falando baixo, cara Ele tá falando baixo É, eu acho que você deve estar, né? Porque eu não tava te ouvindo dali Agora eu tô Pera lá Pera E aí, vai fazer As balinhas Que vai fazer Enquanto isso Calma aí Vamos pensar Alô Agora eu consigo me ouvir Alô Sim Cara falando lá Tu tem que cobrar o cara lá Que caguetou vocês ali Fiz vocês perderam o fuzil Como é que é a parada? Tu tem que ir atrás Do maluco Que caguetou vocês Fizeram perder o fuzil, cara Nossa Eu acho que A cidade vai É pro Beleléu Meu Deus De você que tá indo pro Beleléu Nossa Meu Deus Pior que não, cara Pior que não Pior que não, cara Juro pra Deus Aonde, rapaz? A cidade tá inteira Ó Seguinte, ó Falta Falta uns 40 mil Pra gente bater um milhão, véi Tá fácil Tá facinho, mano Bora trabalhar ou não? Ainda Fala aí, Luiz Fala aí, Luiz Se vir por isso Eu meti mal Vai fazer essa fita mesmo? Olha lá Mas claro Eu não tô ouvindo, Luiz Que pariu, cara? Fala aí, João Vê essa sua roupa vermelha de longe, pai Que beleza, velho E aí, pai, tá bom? Chegou Agora eu sou rico, sabe? Aí sim, cara Aí, ele aí, fazendeiro Chegou Fala, bebê Mano, o Luiz Tu tá falando pra dentro, véi E aí, João? Fala, Luiz Mano Agora Agora eu tô te ouvindo Agora nem tinha Tá bem batido, Luiz Puta que pariu Tá no baixo? Ih, como é que tá? Vou usar uma pastilha, Valda E aí, tia E aí, rapaz Tudo bom? Tá bom, pô Tranquilo Vendendo muita coisa aí Rapaz, sorvete Tá daquele jeito Calorzão Pessoal chupando bastante Aí, eu te ouvi O serviço ia falar Vai chupar Tem aí vários sabores Aí, eu tô Tá dando pra ouvir Tá dando pra ouvir Acho que trago a fita A gente tá emitindo aí Pra parar Assopra a fita aí, porra Vamos lá pra fora, lá Será que lá pra fora Fica melhor? Luiz Eu tô escutando ele, gente Eu não Você tá? Eu não tô, não Eu não tô também Luiz, fala o seguinte Vai lá no torrino Vai lá no torrino E pega uma filhinha lá E volta Aí, aí Fala agora Deixa eu ver Fala Tá bom? Já tem vingou do Eicon Mas não me fala Não me escala não Pelo amor de Deus Eu não tô Eu tô ouvindo Só chega pertinho Amargo o caralho Se eu trombar ele Vou cortar os pedaços dele Jogar pela cidade inteira Aqui, ó Jogar um ovo dele ali O cu ali Tá ligado? O braço ali De quem, cara? Tá lá Filho de ninguém Com porra nenhuma Não, desabafa aqui Pra nós aqui Se o patrão tá aqui Conta pra ele a história Que você tava até Emburrado no hospital Lá, não queria falar Com ninguém É, mano Fica tranquilo Tchau A titia Que esse vagabundo? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, pai? Que cachaca é essa? Vai assombrar uma casa? Que porra é essa? Aí, ó Fulano Qual é o plano? Aí, ó Tá vendo aí? Ó a covardia Ó a covardia com os amigos Ó a covardia com os amigos Ó, ó, ó Lembra dele, Luigi? Lembra dele? Quem apareceu aí? Ah, eu matei Meu amigo Caralho, Luigi Mesmo gosto Cadê o Bebou? Tá aí, não? Esse vagabundo? Bebou não chegou ainda, cara E aí? Como vocês estão, meus amigos? Tão de boa, cara Tão planejando aqui Ô, Luigi Eu sonhei Que a gente tinha arrumado Uma merda na pista, Luigi Será que é uma realidade? Uma coisa dessa? Mãe, cara Eu não tenho uma ideia Pra você se vingar dele, rapaz É, ó É o seguinte Sabe o que o Pedro Sem freio? O que foi? Ele acabou Ô, ô, ô Pera aí Rapidinho Pra eu não esquecer Vamos ali no negócio ali De comprar um negócio ali Acabou jogando uma Glock no chão Uma coroinha ali na coroinha É Eu guardei ela Podem entregar essa arma pro Ico Vamos lá na live E a gente ligava a polícia Falando que ele apontou a Glock na nossa cabeça Abrei de luxo Olá, bom Se eu te contar Você não acreditar, lá bom Fala que ele Você pra um bom mecânico Você é um bom médico Ué, rapaz Como assim? Porra Calma aí Você vai também, Montana? Você vai te ver aí? Vamos aí, Montana Vamos aí, Montana Vamos aí, tiozão Bora, bora Aonde? Entra aí no porta-malas aí Vamos aí Vou caçar alguma merda aí Por aí Hein, deixa eu dar o papo Eu pego um pra roubar as motos na grota lá Eu tô com 60, olá, bom Bem, o que você falou Com o quê? Com 60 Falei? Fica cravado, né? No fundo, no fundo Não, 60 e 70 Não cabe não, pai Lógico que cabe, pai Cabe dois aí Cabe sim, pô Empurra nele, Heli Luiz Quem empurra no C aí, Montana? Empurra no Montana aí Empurra no Montana aí Já vai ser sequestrado aqui da Gabu É, vai rolar uma Jojo ali Banco Central Os caras vão caçar, hein? Entendeu? Banco Central já O cara rolou e vai demorar pra caralho Ah, é verdade Banco Central vai demorar É a Jojo, né? E o Paleto, e o Paleto É o quê? O Banco de Paleto? É Ah, vamos lá ver, ué Só que abre o porta-malas Focada aqui nessa porra Ah, para, véi Não, não mudou nada Mano, vocês acreditam que eu tô sem Você acredita que eu tô sem Eu não tenho um mapa? Eu não comprei um mapa Aí, ó, tirou a porta Eu não comprei um mapa Você acredita, o Labão? Como assim você não tem mapa, cara? Eu tô sem um mapa aqui Não sei o que aconteceu Eu fiquei sem mapa aqui, cara E eu também tô Você também tem que tomar um chá, cara Não, mas você tá na mala Eu vou comprar aqui Eu tô sem mapa Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou tomar chá Então, aí, boa sorte Só pegar uma fila no torrinho, rapaz Não, mas eu vou pegar o melhor aqui Pra não ter fila Meu Deus O que que compra aqui, cara? Vife Você compra vaga de garaje É, você pode comprar Pulsera Vife É, deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô com um Vip de 3 dias Será que eu ativa? Eu não sei não Também tem um Também tem um guardado Eu sei, tá bom, rapaz Tá meio sumido, rapaz Eu não Eu tô sempre aí atrás Você que não tá me vendo Fiz uma cirurgia aí, rapaz E aí? Tudo certo? Deu a cirurgia? Tudo certo? Viu, rapaz, graças a Deus, né? Aí é bom Ficou vivo, né? Aí tá certo Eu não sei o que fizeram comigo lá, rapaz Me apagaram lá O que que você acha que fizeram comigo? Não sei não, né, rapaz Tem que dar uma verificada Acordei meio com as costas do Rolino, rapaz Rapaz, aí é coisa de, né? Tem que analisar, né? É uma olhada E ver aí Não, joga a verdade Joga a real, rapaz O que que você acha que aconteceu? Eu não sei não, rapaz Depende Tem que levar o selo E não diga esse capeta ali Se você começar a querer dançar naquele polidance Coisa assim É rigatinho É, rapaz Começa a andar meio torto, né? É Aí, nós tem que comprar um blindado pra essa tropa aqui Que nós vai rasgar o mundo Comprar um cachê de sapato, rapaz Um blindadinho? É, rapaz Ah, vou comprar Vou trabalhar muito Mas a gente vai ter Um blindado Não pode ser na agora Você acredita que em 3 mil Eu consegui fazer um milhão? Acredito Lá no norte? Vou dar lá, bom Vou dar, Luiz Qual que é a rádio aí? Qual que é a rádio aí? Nossa, tá muito ruim, cara O Luiz vai tomar chá, não vai? Ele tá ali na rádio Qual que é a rádio? A rádio Olha no grupo aí, ó Ah, pode pôr Nossa, tá ruim aqui o negócio, hein? Show Foi, foi Foda de eu coisar agora Que eu vou ter que fechar tudo aqui, mano Fechar o quê? Pra arrumar os mapas aqui, véi Ah, não Depois você vê isso É, mano É, cara Com uma palma da sua mão? Deixa eu pegar o Luiz ali Não dá pra pegar o Luiz na porta Não, falando nisso Vamos passar lá Que eu preciso comprar uma corda Minha já arrumei uma vez Já era Não é três vezes? Uma vez E aí, é Montana o nome teu? É, Tony Montana Tony, ô Tony Ô Tony, você é suavão assim mesmo? Eu sou tranquilo Só quando ele leva a dedada, ô, sabia? Ele é daqueles vezes Então agora você estourou, hein, cara Que a guerra terá Eu gosto de dar uma dedada, hein Que a guerra terá Que a paz, que a renda Que isso? Não, o cara só estressou Eu ia de falar o nome de um pilantra aí Já botei um... Calma, rapaz, não pode falar o nome aí Eu já botei a mão na faca duas vezes aí Quem que é o pilantra? Vai, fala aí Já tatei a mão na faca duas vezes aqui, tá ligado? Oi, oi, compaí, mano Quem que é esse pilantra aí? Quem que é esse pilantra aí na situação? Pai, é um homem que anda todo de branco Parecendo até pilinha O vó, o vó O vó, o vó O vó, Labão Fala comigo, cara O que acontece? O cara tá atazonando a vida do nosso parceiro aqui, pô Não é como antes, né, vó? Quebra, quebra Amei rapaziada, to mexendo a minha ameixa aqui, que pesou que eu não consigo. Cara ta zonando as minhas ideias, ta ligado? É de boa mano. O foda é o cara chegar pra todo mundo falar um monte de besteira ai ó, e os pau no cu abraçar ainda ai, ta ligado? E o nego me mandado pra aeroporto ai ó, entendeu? Aí é foda. Aí é foda, aí cê pega um cara desse, um filho da punta desse, aí mata, aí cê vai preso, ta ligado? Aí chega lá dentro, cê vai ter que comer uns cu e tal, aí os cara fala que é ruim. Pode parar, não, é só fita mesmo. Então. A pior parte ai é quanto cê tem que comer os cu. Tá ligado? Que é isso mano, que papo é isso? Pior é que é comido né? Cato bicho feio desse lá dentro assim, aí... A pior parte é quando cê tem que comer o cu agora, quanto cê tem que dar ai tá suado, mas comer é foda. É tranquilo. Dar é mais tranquilo do que comer né não mofo? Isso ai é mais... Mas é o seguinte rapaz, cê pega ele na bilhete rapaz, cê pega ele na porrada lá. Pode parar, eu vou tá lá, eu vou tá lá, Guantanão. Vai tá eu e o Bo. Se o cara soubesse o que que ele tá mexendo meu amigo, quando ele me vê ele atravessa pro outro lado do bairro, não é nem da rua. Eita porra. Eita porra. Calma não fiz nada nada. Calma. Calma. Que isso mano. Calma. 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 Tá na boa, tá na boa. Só amigo pô. Ótimo. 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 Cê tá encontrando os cara nervoso ai cara. É filho mano, é louco. O cara é bruto mano, o cara é bruto. Tá enchendo o que rapaz? Caralho. É espasmo no final. Espasmo? É, é pô. Cê quase entortou meu queixo rapaz, tá maluco? É. Tranquilo, eu sou da paz. Não sabia que eu sou da paz? Me orou ai Luigi, me orou? Me orou cara, eu tive que fazer um negócio aqui. Coisa boa. Aquele vídeo ali vai pro Insta tá, o Luigi? Pô, é o Luigi. Aquele vídeo ali que eu fiz cê ali. Cê mamando eu. Cê nem viu né. Cara, e aí, vamo? Nossa, quanta gente feia nesse carro. Pô, vamo ver uma lojinha ali, não dá pra fazer uma lojinha também não? Não dá, não dá, só que tem que ter pistola. Aliás, dá pra fazer um banco. Vamo ver lá o banco, o Labão. Cadê seu carro, Labão? Vem palito, palito. Vamo, vamo, vamo. Vem palito. Tá ligeiro na lojinha, né? Deixa eu falar pra cê. Fala aí. Ô, País. É, cê sabe se o Beco já tá vendendo droga? Eu não sei nem se tem Beco, quanto mais cê tá vendendo droga. Ah, não sei né, pai. É que eu tava fora. Ah, falei. O que cê que tão comprando? Não, a gente tava, pá mano. A gente tava comprando lá, nos murros, pá. Aí eu não sei não. Porque o pessoal tinha uma carga aí, venderam tudo. Eu tô pegando só lojinha só. Só lojinha? Só, eu só lojinha. Fiz quase cê. Não tá fazendo fleque, nada? Não, fizemos flequinha aí. Já tá rapaziada, mas eu, eu, eu. Fazendo só lojinha. Fiz cem mil aí, brincando aí na lojinha. Ô, louco, rapaz. É. Lojinha é bom fazer naquele horário que nós ficamos mais tarde, né? Ô, me manda cinco mil aí pra mim te mandar de volta. Como assim? Pra mim tirar essa porra, esse boleto do carai que cê me mandou aqui. É sério. É, tem que mandar o novo aí, já passou uma semana, peraí. Passou a semana, peraí. É sério, carai. Ele não pagou se tá com débito na empresa. Manda aí, nove sete, oito cinco. Manda aí. Manda cinco mil aí que eu já te pago. Vai, Montana. Vai lá, vamos ver qual é o meu review. Não precisou bater no carro também não, cara. Ó, né, pode fazer um carro forte, mano, bem lembrado. Nunca fiz também. Como que é essa pita aí do carro forte, cara? Ah, mano, dá pouquinho, tá ligado? Dá pouquinho de dinheiro, mas é mais pra trocar um tiro. Sério? Dá cinquenta mil. Tá ligado. Mas você consegue levar lá pro açougue, tá ligado? Tô contigo dentro do açougue. É mais pra aprender mesmo, tá ligado? Não, eu acho que é oito pessoas. Seis pessoas. Já passa ali no Hospital Tatuapé ali pra mim ali, pra favor. Hospital Tatuapé é foda. Açougue bravo. Vila Yukuné. Passando de Yukuné. Caralho, o Labão. Vou abastecer essa ratoeira, cara. Cada ratoeira estiver parando. Meu Deus, porta-malas desse bagulho aí. Você é louco, cachorro. Tá zoado aí, ô, bota? Puta que pariu, velho. Tá. Ô, doutor, aí um presunto. Fica à vontade pra fazer o que vocês quiserem com ele. Ó, tinha que ser do manicano de novo. Puta que pariu. Caralho, tu me persegue, hein? Eu tô em todo lugar, tô em todo lugar. Falou pra vocês, mano, bye. Falou, falou. Ô, doutor, ô, doutor, doutor. Você dá um tratamento? Quatro pics. Oito dois, oito nove. Oi? Oito dois, oito nove. Tudo de ir, mas tudo de ir. Ah, eu tô três horas fora do carro, vocês nem percebeu. Tô no hospital já aqui, ó. É de propósito, Carlos. A gente deixou o treino de propósito. É, Guilherme? Não. Você tem chave de roda aí? Lavou. Oito dois, oito nove. Volta aí, o João. Ah, oito nove. Estamos só abastecidos aí. Oito dois, oito nove. Aqui, aqui. Trás aqui, sabia. Trás aqui, trás aqui. Caralho, o Tiago deixou com a ansiedade do caralho, mano. Tá de cara, tá aqui no maluco, enfiar a faca nele e abrir ele em dois, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que cabaço que eu peguei agora. Olha o porta-maras nesse canho. Tem nada aí. Não deu dinheiro pra você errar. Olha. Esses dias, eu atrás e o meu amor chamou uma pistola aí, cara. Não, não vai querer pegar os pneus, que os pneus tá caro pra caralho. Ah, é o Jota. O Jota. Fala, disse. Fala comigo, Montana. Bom demais. E aí, pai? Que bom. Tem meia hora aí, mano. Caralho, a rádio alta do cacete. Tratamento aí, doutor. Tá aí. Abaixa a porra da rádio. É lá no... Aperte. Oito, rolo mesmo. Oito, rolo mesmo. Oito, rolo mesmo. Oito, rolo mesmo. Doutor, você daqui também? Oito, dois, oito, nove. Oito, dois? Oito, nove. Oito, nove. Jota, né? Isso. Obrigada, doutor. Bom trabalho. Caralho, rádio móvel. Doutor, deixa eu daqui, por favor. Jouto. Manda aí pra mim. Oito, dois, oito, nove. Fazer um bate. Bate dos pneus. Fiquei te chamando e você no ovo. Ô, louco. Eu no ovo, tô fora. Posso o Pix, doutor? Oito, dois, oito, nove. Ai. Não, mano, me deu até paranoia no bagulho aqui. De verdade, velho. Mandei 600, que é meu e dela. Tá bom. Ó, ó. Alguém tem que me dê isso, cara. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Eu tô na rua aí. Se puder ajudar a gente, eu guarda, velho. Já apaguei aí, doutor. Eu já vortei. Não, não. Fica aqui. Foi pago também, velho. Já apaguei também, doutor. Aqui, ó. De xadrez aqui, ó. Ai, seus lazão de pneu. Aí, doutor. Vamo lá. Apaguei aqui, doutor. A gente vem, Fabiá. Já apaguei aqui, pai. Cadê? Deve que roubar a gazilina. Até a gazilina não quiser roubar que tá boa agora. Tem de polícia aqui no hospital. Tá parecendo um quartel, velho. Tá roubando a viatura. Eu tô... Ajuda o cara aí. O batalhão mudou pra cá agora, né? Acho que agora virou aqui. Tô vendo, velho. A gente se mudou pra cá. Ae, achei de coxinha aqui. Achei de policial. Acho que se mudou pra cá. Esse é a moral do meu comando, porra. Meu comando entra no hospital com... Meu comando. É. 50 cabeças da polícia pra bater em um cara. Tá vendo? Que deixa esses caras tomando conta de duas tatarugas. Uma foge e tá engravida. Não sei. Certeza. Sério. Moço. Falei. 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 Moço. Tô sempre pra falar com o senhor, mas o senhor sempre sai correndo. Você é a única pessoa que usa essa roupa aí. É, eu mesmo. E eu te ia falar, agradeço pelo bom gosto. Ô Riro, paga o médico pra mim, mano. Desbindei o Y. Agradeço de verdade. Colocasse um patch aqui atrás, aqui no Antiquita, essa caveira aqui do cólera. O Ramonis ficaria mais. Então vamos conversar. Eu faço... Como é que fala? É... Tô estilista. Aí, estilista. Coisa boa, hein? Eu nunca vejo de quem usa só, mas eu fico até emocionada. Tá, mas nós é punk mesmo, entendeu? Mas é punk mesmo. Tem a feminina dela também, que é a preta e branca. Ai, que maravilha. Entendeu? Então... A feminina, se eu não me engano, tem a vermelha calça e a metade. Então, eu queria saber como é que faz pra colocar um patch aí atrás da jaqueta aí, entendeu? Colocado do cólera. Como é que é o nome do seu mesmo? Tony Montano. Acho que não chega a perguntar. Tony Montano. Acho que eu já ouvi falar do seu. É, mas tem outros Tony Montano também na cidade ali. Já foi de um lugar chamado Creative? Não, não, não. Então não é você não. Só Amy. Só Amy. Prazer, Amy. Mas se quiser o bagulho aí, moço. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Anoto. Oi, sim. Você que fica na muita tecnologia pra mim aqui, peraí, só um minuto. É... Poxa, você sabe com o que você tá falando, caralho? Você sabe com o que você tá falando, porra? Pra falar assim comigo. Você tá achando o que é que? Pode falar. É... Ou o que? 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 Ah, tu tá achando que eu tô falando com quem? 148... Ah, quer biscoito, caralho? 148... 499. Isso. Ah... Sai daí. Tô nevando, né? Tá vendo que o menino ali fez até as bandeiras dos políticos ali e tal. Ah, tem que subir lá na prefeitura e tal. 20 mil de rosa. Não, é só fazer... Diferente assim, amigo. Nunca tinha visto um milhão lá de cabelo de azul. Já viu aí o amarelo aí do cólera? Com aquela paz de todo mundo. Vai pra depar. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O Ramones e tal. O Ramones e tal. O que é isso? Pera aí, ô pedaço de moça. Que é isso? Calma, calma. Calma, calma. A gente vai receber. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Tem um milhão em você. Quase acertou tudo. Agora vai. Entendi, cortou, cara. Agora vai. Se acertar eu aqui, o bagulho fica louco aqui na minha mão aqui. Demorou, demorou, demorou. Já vou mandar pra tu aqui. Se não quer eu. Me passa aí como é que faz o negócio certinho. Pera aí. É, me passa a tua conta aí. Que eu te mando uma mensagem. Falou, falou, falou. Tem passaporte. Sim, sim. Tamo indo, tamo indo, vagabundo. Pera aí. Aí ela te mandou. 978. Ô Montana. Se você não vir, eu vou ter que te fear a barra. Ô, dá um tempo aí, pai. Eu tô conversando um bagulho sério aqui. Do visual aqui, pai. Se não quer, pode ir. Tchau. Vou a pé. Até o Felicinho ali é carona também, mas a gente tá de moto. Não, vixe. Carro pra mim é pouco, rapaz. Qualquer coisa já leva um ali no nosso peito. Quando os caras ficam três horas desenrolando os bagulho furados e a gente tem que ficar esperando, pô. Não é? É, pô. Para o Felicinho ali, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Achei uma mensagem pro senhor aí. Mandei até a loja aí também. Beleza, maravilha, coisa boa. É, nóis. Mas sério, fiquei feliz aí, porque o pessoal aqui é tudo pv, rapaz, sabe? Não, mas então, é isso agora, entendeu? Até tipo, né, vai ser lá uma exclusiva mesmo. É isso. Vai ser tipo a esposa de Malcolm McLaren, tá ligado? A esposa de Malcolm McLaren fazia a Viviane, esqueci o segundo nome dela. A Viviane e tal, fazia só as roupas exclusivas pros punks de Londres. É isso. É isso. Eu me amarro nesse bisau também. Ele também gosta muito, até ele... Só que o dele é mais simplesinho, né? É, nós é punk mesmo, nós é punk mesmo. Eu amo. 4.7 e tamo aí na caminhada. É isso. Mas é isso, eu vou te atrasar mais não, tá? Não, não, é isso, é isso. Valeu, valeu, valeu nós. Até mais, valeu. Querido, tá? Vambora. Meu Deus, ele foi, eu fiquei. Colabou a moto, Chorotinha. Ô, tu foi, eu fiquei, cara. Que mentira, cara. Tipo, quando eu tava ali, quando eu tava ali na rua, ela sumiu. Tá certo? É, tia. Eu te deixo de carro, então ela ia dar uma cidade inteira. Meu Deus, eu sou Deus. Cara, eu fui planta de bênçãos. Meu Deus. Valeu, valeu. De novo essas duas juntas? De novo. Ei, roqueiro. É punk aí, pô. É punk. É punk aí, pô. 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 Deixa eu falar pra vocês, chupa uma bala house preta aí, cara. House preta, meu compadre. Tá achando que eu sou o que? Uber? Tá com a voz... O que que tem? É Uber que tem um house preto em cima do bagulho assim, tá ligado? Isso aí é preconceito contra Uber, cara. O Uber só é o preconceito, é isso? É mesmo, é isso. Eu sou taxista. Eu sou taxista. Eu sou taxista, não, cara. Preconceito porque eu sou anarquista, rapaz. Você é taxista? Você é taxista? Eu sou taxista mesmo, tá ligado? Esse balado tá ligado. Isso do caralho. Tem que ser Uber aqui, cara. Mas que Uber é o cacete, rapaz. Tá que insista, meu pau é baterista. Deixa eu pôr minha bola aqui, porra. Tá sujo na rodinha, rapaz. É, só porque você saiu hoje do Slipknot, ou palhaço? Palhaço, quer ver o palhaço blusa? Dá uma vitória no meu pênis. Mostra aí, mostra aí esse pênis. Ah, é uma flor de homíde, rapaz. Mostra aí, mostra aí. Olha o seu patrão me pagar, ó. Safadaço aí. É, patrão aqui, ó. Patrão meu pau aqui, ó. Olha, olha que desvalente. Meu pau. Tipo a greluda falando. É, cara. Aqui, ó. O palhaço, aqui, ó. Pega no meu pênis Wise, aqui, ó. Pega aqui no meu pênis Wise, aqui, ó. Pega no meu pau virtual, aqui, rapaz. Caralho. Esse é fudido mesmo. Esse é fudido, esse é arrombado. Aqui, ó. Dá um eco-car aqui na cabeça do vinagre, aqui, ó. A champola. Vem aqui na cabeça da Romana. Deixa eu assistir esse país aí, que vocês são casalzinhos, eu trabalho no pau. Ai, ai, tá tirando a favela, três cus. É, é, é. Olha aí, coisa boa aí. Vai sair a minha jaqueta do cólera, olha aí, mano. Caralho, mano, você vai. Ah, mano. Ah, se fuder, vou ficar esperando ninguém. Que vinha. Que vinha. Ah, o neto é macho, rapaz. Ah, tomar no cu. Meu filho barbado é gato, rapaz. Ah, meu filho barbado é gato, rapaz. Cadê você, Montana? Ah, cara. Ah, cara. Tchau. 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 Caralho, pernilongo do maldito, velho. Tchau. Tchau. Cinco mil. Tchau. 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 immergo. Pra pagar feio, meu trota. É, marcada aí. Como que conta aí o cota a gira aí do bagulho aí? Ah, trezentão. Trezentão? Bora. Aí sim, é. E aquela cara do cliente, pelo local que vai, pelo horário. Me chamando de pobre, é? Não, trezentão, pô. O horário tá suado. Ó, aí sim, fortalece. Sai do meio da rua! Madeirada, madeirada do meio da rua. Puta, matou o caba, velho. Matou nada, madeirada, ele morre não. Ele morre não? Morre nada. Ele leva madeirada, ele levanta. Ah, só gritar madeirada, ele levanta? É, madeirada. Ah, entendeu. Eu nunca vi essa ressuscitação assim, não. Isso aí é aquele tipo de pessoa que madeira, ele ia ficar louco. Ah, entendeu. Aí o caba é doido mesmo. Fala teu pix aí, meu rei. 9785, meu bom. Tony Montana. Milzão aí pra comprar um lanche. É nóis, meu bom. É nóis, meu. Eu não sou doido totalmente, não. Opa. Isso aí. Valeu, meu trota. Precisa só gritar pra nós. Valeu, meu rei. Vai lá, vai lá. Valeu. Tá onde? Bora. Tô trampando, tô trabalhando, né? Mano, tempo é dinheiro, posso ficar parado, não. Ah, é? Ué, não é? E é? Eu não sou da braboz, mano. Eu não sou da braboz, mano. Eu não sou da braboz. Eu não sou da braboz. De verdade, velho. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, caralho. Ô, 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 ô Montana. Cara, o B-Bum falou que vai pegar o C de porrada, agulha. De verdade, falar desse verme perto de mim, esse lixo. Se ele estiver online, eu vou caçar esse filho da puta. Nossa, mano. Na moral, deve fazer dor de cabeça. Até dor de cabeça, mano. Tião já... Porra, mano. Tem que vir falar merda, velho. Tem que falar merda, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Fala desse lixo perto de mim, mano. Vai até sair dessa porra, mano. Vai dar meu caco que eu vou até sair. Madeirada atravessando ali, eu já passei logo por cima. Ué, vão toda a praça. Puxa esse... Mano, dá pra puxar. Só precisa do cartão. Só cartão black. Já era. Dá pra puxar, dá pra puxar. Quanto tá? Dá pra puxar. Só chegar e puxar. Boa, caralho. Mas precisa de cartão, de gente, de máscara, de que mais? Cartão black só. Cartão black tem. Acho que só precisa arrumar. Preciso de seis pessoas. É preciso... Você já olhou quatro pessoas lá? Defém. Eu vou dar uma olhada no e-mail. Vai ser fuga? Ô, nós temos paleta inteiro pra trocar tiros com os caras, cara. O que é isso aí? Dá uma olhada, cara. Tô olhando primeiro os bagulhos como fazem. Buscaram o Bebun, cara? Fala com o Bebun aqui. Nossa, cara. É muita gente, cara. É dez pessoas, cara. Ah, aborta a missão, então. É dez? É, e outra é todo mundo de fuzil. Nada de submetralhador. Ah, então, esquece. Borda. Viu aí, né, Sabiá? Tem que se preparar melhor pra fazer isso aí, cara. Entendi. Fechou. Você já era. Ó. Bandidos, obrigatório, dez. Máximo de polícia, doze. Armamento, todos de rifles. Então, bora. Vamos fazer. Aí é bom, né? Caralho. 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 É foda, velho Sempre tem um papo a estragar o dia dos outros O cara vem falar de um lixo De um verme De um pedaço de bosta, velho Falar de um lixo perto de mim Desse lixo do caralho Vai tomar no cu, mano Vai se foder, mano Ninguém chega pra mim aí Tá faltando cinco reais pra você comprar um pão pra sua família Aí ninguém fala, né Atrasar o lado dos outros É foda que mais tem, vai tomar no cu, velho Vai se foder um bagulho desse, mano Fala desse way, desse lixo do caralho Tomar no cu, dos Tomar no cu, velho E aí E aí Tô ficando caralho rapaz Dá pra nós fazer Dá pra nós fazer Como todo mundo se vestindo de luiz Você corre aqui Calma aí, cuidado Ainda vai arrumar uma treta Caralho E aí, velho E aí E aí Muito tempo 4 mil segundos 4 mil segundos É muito burra Era pra você deixar o luiz no portal lá Tá E aí 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 Não dá pra abrir a porta, velho. Não dá pra abrir a porta, viado. Caralho, tio. Nossa, fodeu. Não dá pra abrir a porta, cara. De agora? Vou pegar o carro aqui. Eita porra. O teu lockpick, velho. O teu lockpick, não. Que porra é essa, velho? O cara ligou o carro, peidou aí. Carro boba, velho. Os caras colocaram os caras, velho. Dá pick mafia, bagulho, velho. Caralho, tio. Só vê que o de Sabiá subindo. Olha, o Sabiá. O Sabiá me jogou pra cima. Só vê o Sabiá voando assim. Achendo tudo espertão, cara. Você achando tudo espertão. Vem. Fica com essas... Com essas ideias tortas aí pra ter rebento na bicuda. Só vê que o de Sabiá subiu. Bebou e escapou porque eu tava mamando ali. Você tava bravo com nós? Fiquei sabendo, velho. Você mesmo não, meu pai. Eu tô bravo com uma louca aí. Com um filho de puta aí, tá ligado? Você vai pegar o mato mesmo, de verdade. Pera aí, filho da sua filha da puta. Você sabe o meu mercador? E agora? Ah, agora nós ficamos aqui, caralho. Com quem você tá bravo? Fala aí. É, com quem, mano? Não, meu maluco. Vem tirar minha paz, hein? Vem aqui falar de um verme perto de mim, velho. De um lixo. Quem que é? Vem falar do... Do lixo, mano. É o Eico, velho. Se eu tiver esse mulaque aqui, eu mato os filhos da puta, pá. Tudo da paulada na cabeleta. Paulada no caralho, mano. Catar ele, você deixa pra lá, velho. Deixa pra lá. Você tá armado hoje? Eu tô, velho. Armado, mano. Não preciso de arma pra ele, não, mano. Eu rasgo ele na faca, no dente, na bala. Aí, coisa boa, velho. Na paulada me cura, né? Tá ligado? Pisar na cabeça. Pisar sem dó. O que é dó, rapaz? Ninguém mexe com dó, rapaz. Marado, o bagulho é louco, rapaz. Não ligado, o bagulho é louco pra você ser lendo. Cara, porra, tava de boa, maluco. Vem caralho, dá gatilho nos outros, mano. Tomar no cu, velho. O que o cara teceu? Você? Não, o cara veio dar gatilho falando desse cara perto de mim, mano. Tá tão bom, mano. Meu dia tava tão bom, estragou meu dia mesmo, de verdade. Pau na lomba dele, velho. Eu até dormi, pá. Eu ia até dormir. Essa lenda aí. Eu vou af, olha lá, olha lá. Eu vou af, olha lá. Super brava, eu vou af, eu vou af. Vou deixar carro aqui, não é roupa Faz estar trocando de roupa ali Quando chegar alguém Eu vou ficar aqui na frente Alguém chega não é roupa Deixar alguém, não vai? Sempre vem alguém Sempre vem alguém Olha o café aí, meu Ele pegou o bagulho e correu pra cá com o carro Olha ele, vai explodir o bagulho Explodiu o bebo Eu tomei também Vai ver lá a bomba dos meus peitos Caralho Atentado a bomba na porta de sorveteria Caralho, mano Você viu, né? O que foi? Você fica bebendo aí acento de cigarro Que dá Caralho, que vai beber do metanol O bagulho é louco Você tem que ser bem louco Será que eu não me liguei aqui, né? Estou fazendo uma festinha pra longe Fala aí, festa Não tem umas cachaçadas dançantes aqui, não, mano Tá louco Tem sim Estou arrumando pra longe Vai chamar um casal de sofoneiro pra tocar? Vai lá na praça Você vai fazer o L Você é seu cu É verdade Pé de bosta Pega lá a cerveja pra distribuir na praça lá Você Você vai inventar um por um lá Tem um maçamento lá É Olha o carro forte É o carro forte Vamos pegar Cadê? Olha os caras Teve catar o carro forte Nossa Você é louco, tio Você viu? Você viu Milhão O carro forte Se eu souber Mas dava um tiro no carro Um só Pau Já é Você é fudido Eu não erro Eu vi lá no hospital Lembra, caralho? Estava lá assim Estava falando Senta a madeira Pau Já caiu Duro e tremendo Você viu, né? Não erro Cadê? Tem lockpick aí? Não tem Estou sem Também tem nenhuma, mano Vai ficar de xereca Aqui nessa porra Puta, lockpick Estou sem Mas cadê o Luide? Chama ele lá Ele foi levar O Labão no hospital E o Sabiá Foi levar o Sabiá Do veterinário E o Labão no hospital Vai pegar a mão da pá E não vai, ô fero da puta É bom mesmo Voltar Vai, vai clipar isso aí Depois Caralho, mano Explosão da porra, mano Bum Olha aí Que a porra, mano Eu tava lá no hospital Falando com a criadora Dessa roupa que eu tô, mano O que aí? A mina O que que ela fez? Ela criadora Ela que fez essa jaqueta Que fez os bagulhos Vai cagar, vai Falando pra você, porra Falando pra você Que ela que fez, caralho Você fica ventando Coisa pra nós Caralho Eu tô falando pra você Que eu falei com ela, maluco Eu que fiz essa porra aí, cara Você fez o caralho Você tá fazendo nada Você tá fazendo nem caipirinha Eu vou chamar o limãozinho pra você chupar Você quer que eu mude a cor da tua roupa? Deixa eu ligar o limãozinho pra você chupar Vai lá, lá, lá Que ele entrou Vou de berço, velho Vai, zoopado, vai Mas tô com sono, o Sabiá Ah, quebra esse apagóis E o peda de bosta Olha aí Matou, cara Matou o cara, velho Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso Tá que pariu, velho Vamos levar ele lá Vamos ali, Luiz Entra na mala com ele É mais fácil, mano Eu vou ali levar com o Luiz Você vai levar com o Luiz? Pera aí, então Pera aí, pera aí Não dá Você tem que Tem que entrar com ele na mala Ah, não vai na mala? Não vai na mala? É, pô Luiz demais, já Luiz demais Não, manda o Luiz daí Ah, você consegue entrar na mala com ele, pô Entra aí, Luiz Vamos embora, vai Vamos embora Já tem dois na mala Vamos embora Mete marcha, mete marcha Não é no Alcoólicos Anônimo Não é no hospital, pô Eu queria Eu queria Explodir o Luiz no posto, cara Ah, entendi Safado Entendeu? Por isso você queria que ele fosse É Eita Ah, aqui Sempre acontece isso Que porra é essa? É um negócio invisível Negócio invisível Vem até a ambulância Pra socorrer o negócio invisível Faz o seguinte Faz o seguinte Pega outro carro E fala pro Luiz Pegar o bebão No porta-mala E vocês vão atrás de nós Tá ligado? Porque eu posso dar merda E vocês resgatam nós Fechou? Meu Deus do céu Cadê o Luiz? Pega esse carro aqui Esse carro aqui Peraí, peraí Deixa eu descer aqui Você tá com o lock aí, ô Montana? Aonde? Desde quando eu tenho lock, mano? Toma ele, Montana Aqui, ó Vai lá, Montana Vai lá, vai lá, vai lá Ô, Labão Pega o bebão aí, cara Você tá emocionante? Vamo em Vamos em, Labão Ô, Labão Vem no vermelho aqui, Labão Vem no vermelho, Labão Ó, Labão, vem no vermelho, vem no vermelho Vem no vermelho, Labão Vem no vermelho, Labão Tô me treinando na rádio Tem exatamente o que o cara quer fazer, Labão Vai ter que socorrer mais gente agora, Labão Por quê? Esse doido quer matar o Luigi no poço Por isso que ele quis que o Luigi fosse com ele, ó Pelo amor de Deus, cara Bora Levar o Bebou O Luigi tá com ele? Tá O Luigi tá com o Bebou no colo lá Boa, boa Meu Deus do céu, vai ter que socorrer os três agora Sem problema Ou nós deixamos eles mortos aí, vamos dormir Meu carro tá sem gasolina, velho Eu vou ter que abastecer Ó o plano, ó o plano Ah, não vai dar tempo de ver, velho, caralho Vai devagar, vai devagar Quero ver, quero ver Fala isso, cara O Luigi vai vir Pera aí, pera aí, viado Bora É, trouxa, é aquele creme explodiu, filho da mãe, cara O Deguchi, o Deguchi te caguetou, cara Eu não quero ver, quero ver É, ô Deguchi, você deu muito mole, viado Que pariu, foi mal, foi mal, foi mal Que pariu Foi mal, foi mal Esqueci que o Luigi tava na rádio, acredita? Aí, vai, explode, você estuda agora Aí, aí, ó Ah, ele morreu sozinho Vai tomar no cu Ai, que burro, mano Não tá explosindo mais o posto, não? Deixa eu ler, só por causa disso, mano O cara não usa cinto ainda, por cima Corda aí, Deguchi Eu tô sem corda, cara Ó, eu te ajudei, Luigi Te ajudei, Luigi Puta, que bosta, cara Não acredito, cara Ó, eu vou falar um negócio pra vocês Se fosse eu No lugar do Luigi Eu nem teria sacado Bem devagar, cara Bem devagar Mas você é mesmo Se deixar tomando contra duas tartarugas Uma foto já tá engravida É Tá que pariu, véi Ai Eu quero ver Ó, eu vou chamar o Waco pro C, hein Eu vou chamar o Waco pro C Fala muito não que eu chamo o Waco, mano Vai, dá mais gatilho Daqui a pouco eu saio matando aí, ó Aí eu saio matando aí, vai que eu sou ruim Aí eu saio matando, tá ligado, mano? Pera aí que eu vou chamar o Waco lá, pera aí Pera aí Vou pegar pra ele aqui Ó, galera Hoje Cadê o Waco? A gente não fez nada Vamos Vamos fazer corre amanhã, véi É, tem que ser Vamos tentar Vamos tentar acordar todo mundo um pouco mais cedo, tá ligado? Tipo, do que o normal, sabe? Pra não pegar essa fila louca Mas com a fila eu fiquei uma hora na fila Então, Montana Tipo, mesmo que você não entre, tá ligado? Pega a fila antes, mano Ó, eu vou conseguir chegar em casa Pra acordar umas Oito e meia, nove horas, cara Caralho Isso por enquanto, tá? Pode ser que aumente isso também De acordo com o dia de amanhã, entendeu? Caralho, demora tudo isso pra raspar saco dos clientes, né? É, filho Caralho Requisitado, bebê Aí tá bom É porque ele tira pelo por pelo com a pinça É, não Acabou, cara Acabou Acabou É, pô Por isso que é demorado Depois assopra Nossa, o Bermão tá na merda, cara Não tem, não tem contingente, cara Não tem a prancheta? Oxe, o carro da Listerine aí Como assim, cara? Como assim? Não tem aquela pranchetinha lá Pra eles pegarem tratamento? Depois eu mando dinheiro Depois eu mando dinheiro Ô, o carro da Listerine aí Não tem prancheta? Ô, o Labão Tem? Olha o carro da Listerine ali Pode crer, velho Caralho, faz tempo que eu não vejo Então Olha só, velho Era uma van Na minha época era uma van Mó velha Nunca nem vi Talvez agora Caralho Trabalhei muito com a Listerine, cara Era bom, hein? É, o pessoal Dava um dinheiro bom, viu, Montana? Muita gente ricou Sim, mano Conseguia formar um dinheirinho bom, velho Compensava Tipo, cada entreguinha que você fazia Era uns 200, 300 conto Tá ligado? Que você pegava Aí, que dava E uma rota Uma rota dava uns Mano Eu não lembro, velho Mas dava bastante dinheiro, cara E era rapidinho Pra completar a rota, mano E aí você podia ir lá E pegar mais Era top O bagulho era louco Os caras todos falaram aí O louco vai ser a mina Vai fazer o bagulho pra mim lá E aí, mano Quero ver como é que vai ficar Já mandou até o e-mail Pra Mas entendi, Montana A mina vai fazer o barato lá, mano A mina que fez essa jaqueta Que eu tô aqui Tá ligado? Eu tava trocando ideia com ela Aquela hora ali Aí ela, porra, mano Chega aí Muito bonita essa jaqueta Chegou, assustou dela Falei, porra Minha roupa mesmo, tá Aí ela pegou Falei, foi eu que fiz E tal Aí eu falei, porra Devia ter um patch diferente aí, né, meu Exploiter e tal Ramones Aí troquei ideia com ela Ela, porra, passa seu número aí Aí pegou logo o passaporte Te manda até e-mail, tá Tá ligado? É, da hora, porra Estouro, vai fazer um Estouro, vai fazer um Estouro novo Demorou Vou mudar esse patch aí Das costas aí Pelo menos a caveira da Exploiter Da hora, porra Diferenciado, exclusivo E aí, médico, tem? Tem um médico lá O médico tá levantando lá Boa, boa Que regaço hoje Pelo amor de Deus, cara O cara tentou matar o Luíde Morreu, mano Nossa, que anta, cara Não tava, tava sem cinto, né Bebou um corote na mão Eu acendo um cigarro Só veio o Bull Tava voando nos meus peitos Salvei o Luíde, cara Ô, rapaziada Falei, que porra é essa? Vamos falar que eu tomei um susto do caralho Quem não tomou? Eu deveria aumentar o bagulho, né, pá De limite de... Morrer mais rápido? Tipo, entrar na... De passaporte pra cidade Cara, eu acho estranho A cidade tá tão cheia E só tem dois médicos aí Um médico só, véi Tá, os caras tá tudo atendendo os bagulhos, pá Tá, mas antes, deixa eu ver de médico O que aconteceu, cara? Tão tudo na polícia, cara Ou na fila Também É, provavelmente tá na fila É o mais provável É, vocês falam de tempo Fiquei uma hora Já fiquei, foi quatro horas no bagulho Quatro, quatro horas Ô, montanha, mas, cara Eu fiquei das vinte e um até as vinte e duas e quarenta Então, pô, fiquei uma hora Fiquei, tipo, cinquenta, quarenta e oito minutos Pô, meu, acho que não demorou tudo isso, não Demorou? Eu tive que tomar um chá ainda por cima É, você tomou um chá ainda Demorou mais ainda, cara E agora, quando vem o bagulho Ainda vem um simulador escuro Tudo preto até Coloca na montanha Tá roubando, velho Chegou, Bebom Vamos, Bebom Vamos, Bebom Vamos, Bebom Vamos, Bebom Ô, Zé Bionzinho, Zé Bionzinho Ô, Zé Bionzinho Bosta Tô tomando o tratamento aqui, peraí Desculpa aí, Bebom Ô, Bebom, peraí, peraí Bebom, peraí Olha aquela caminhonetona ali Olha lá Olha lá, Bebom, faz a boa Você tá com lock aí, você tá com lock Arruma a lock, brinca a roubo Vai, vai, vai Não, não, tá aberta, ela tá aberta Ela tá aberta Eu tô com o Trata, será que dá? Dá, vai, vai, vai Ela tá aberta, vai, ela tá aberta Esse cara é muito louco, mano Aceita tudo, mano Tudo, tudo, tudo Ele foi, ele foi, ele foi Eu vou dar lock pra ele, peraí Aqui, ó, pega aqui, ó Aqui, aqui não, de trás Não vai lá Tá aberto, tá aberto aqui, ó Aqui, aqui, de trás Aí, pega aí, pega aí, pega aí Vai lá, vai lá, pega lá, vai lá Passei uma lock pra ele Passei uma lock pra ele, só pra ver Rapaziada, fazia tempo que não via pai desse jeito Zero foco, cara O foda é o seguinte Foi só o Sabiá voltar, cara Só foi o Sabiá voltar Parece o Sabiá, desde o começo Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, culpa minha Culpa minha Aquele pegou, pegou nada Vai lá, vai lá, vai lá na frente Lá, lá vão Mano, os caras falavam Tá o tal do Sabiá que vai chegar no Sabiá Hoje eu vim, porque chama Sabiá voou longe Olha lá o Bibu lá, olha lá o Bibu Olha lá, olha lá Vai tentando, vai tentando Olha lá, olha lá O cara tá, o cara é suave Esse cara é, Zé Vamos ficar olhando, ver se ele vai conseguir roubar, cara Vai dar merda sempre aí, velho Super bom, vai tomar um tiro Ele não vai conseguir, vai quebrar a lock, mano Vai, não, vai, não, vai Vai quebrar a lock, vai, quebrar a lock Olha lá, olha lá Vamos, 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 chama ele Chama ele, senão vai dar merda Não, não, pera, pera Vamos ver, vamos ver, cara Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, não é Olha lá, olha lá, olha lá Não é, caralho Ih, ele peidou, ele peidou na vara Bora, Bibu, vem pro carro, Bibu Olha lá Olha os caras trocando ideia com ele Ih, pior que os caras na grota, só foi É, não Ah, olha lá, vai lá pra dentro, mano Ah, Bibu, vamos, vamos, Bibu, vamos, Bibu Ah, não, ele fez perto, ele vai pegar Ele vai pegar, ele vai pegar Ele é malandro, hein, velho Olha, ele vai pegar o bozono aqui, Bibu 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 Olha o Gabigol ali Olha, ele chamou o Gabigol pra roubar ele e o Gabigol E o Gabigol é bom pra roubar, né? Esse cara chegou lá, Luiz, esse cara chegou lá, Luiz Esse cara chegou lá, Luiz, esse cara chegou lá Vai ficar do... O Luiz também gosta, hein, o Luiz também gosta, hein O Luiz também gosta, olha lá, olha lá Dá um redor, dá um redor, dá um redor Ixi, olha lá, você batendo lá Bora, bora, bora Corta a mala, Luiz Vai, chama o Bebom logo pra nós vermos Bora, Bebom Ô, Bebom, bora, Bebom Caralho Bora, Bebom Bora, Bebom Bora, Bebom Bora, Bebom Bora, Bebom Bora, Bebom Bora roubar a casa do Gabigol É, Gabigol É, não É, não É, não Vamos roubar a casa do Gabigol aí, se bater no carro É, Gabigol, Gabigol O Gabigol, quer comprar capa? Vai ficar tenso e bater no carro Capa de chifre pra não tomar serena à noite Pega, ela me chacoara Ainda bem que ele não puxou pra mim Vamos ali na rua também, vamos conversar ali na rua Chega, Gabigol Chega, eu te bato e pego como você Quer resolver no muro? Eita, eu resolvi no muro No muro, no muro? Saiu, saiu Saiu, saiu Vixe, acabou de receber tratamento, você vai morrer já Eita Não, cara Porra Será que tu é aberto e rouba, Gabigol Não tá aberta? Não tá aberta? Olha lá, Gabigol Vou roubar aí, teu pé De prima Eu vou acertar de prima Pera aí Pera aí, teu Pera aí Pera aí Eu não vou zoar, só vou liberar ela Pera aí Vamos aí, Gabigol Pera aí Pera aí Rapaz, perdeu a chave, o Gabigol tá trabalhando chaveiro Deixa esse lixo dessa moto aí, Bebun Vambora Olha lá, os caras me derrubaram aí, velho Pera aí, cara Pera aí, cara Essa é tua moto Olha lá, os caras Os caras derrubaram, né? Se não ia roubar a sua moto, velho Vamo aí, Bebun Caralho Ele já metiu com o Zigo, já com o Bico Tô vendo que o Bico vai atrás da gente agora Vai, Bebun Bora Pera aí Pera aí Bora, bora Bora Bora, ia roubar o carro O cara meteu bala no carro Que a gente deveria meter bala no carro É, o Gabigol Bota o pneu, ó Bota o pneu aí, mano Bota o pneu aí Bota o pneu aí Bota o pneu aí Bota o pneu aí Ele queria promoção de capa, cara Pega aí, Sabiá Cê tá com um monte de pneu que a gente roubou Eu tô sem chave Eu tô sem chave Vamo cantar uma música Vamo cantar uma música Vamo cantar uma música Pera aí, cê vira Vamo cantar uma música Vamo cantar uma música Meu Deus Pera aí Vamo cantar uma música Aí, Labão Se ele ficar aí não Eu vou te arrebentar a pau Lado, Labão Vamo cantar uma música Aí, Labão Eu tô armado, Labão Você vem com isso Eu tô armado, Labão Vamo cantando aí Olha aí, Labão Vamo cantando aí Entra, entra, entra Vai, vai, vai Pega ele Pega ele Vou sem coisa Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele! Pega ele, caralho! Depois nas voltas aí, depois nas voltas aí, pô! Vai, caralho! Pega ele! Pera aí, depois nas voltas, depois nas voltas! Ninguém puxa a arma pro Labão, cara! Ai, caralho! Boa, Labão! Boa, Labão! Boa! Se mim e polícia vocês rasguem, cara! Se mim e polícia vocês rasguem, cara! Rasga, que jeito! Entra na mala com ele rápido! Vai, caralho! Vai, caralho! Mãe, o pedaço de bosta! Você mereceu! Tá vendo o que que eu faço, mano? Tá vendo aí, ó! Cara, a gente não vai sair desse hospital, cara! Não, não, não! Puta merda, cara! Eu vou dormir aqui, eu acho! Eu tô vindo, cara! Ah, eu queria dormir aqui, relaxa! Vai lá, vai lá! Bota o pneu aí, o Labão! Deixa eu estacionar ali! Eita! Chega aí, chega aí, chega aí! Chega aí, chega aí! Cliente chegou! Cliente especial aí, ó! Sai daqui! Puta que pariu, hein, Tony! Esse aqui também vive mais na horizontal que tudo! Esse é fulho, Tony! Ele é Madeirada, é disputa, viu? Disputa! Ô, Madeirada, hoje eu atingi umas quatro minutos pelo menos! Aaaaaaah! Aí, ó! Para! Para aqui, fala aí! Terça-feira? Tá com o cocheio de cachaça já, né? Eu tomei uma garrafa de vodka, esse birroque mesmo! Nossa senhora, é terça-feira? Eu tô bem louco, hein! Tô bem louco hoje, velho! Tô! Não tem dinheiro, né? Quando é terça... Ontem à noite, ontem à noite ele não bebeu, não! Ontem à noite! Ontem foi cerveja! Milagre! Não, ele tava dormindo! Ele tava dormindo! Hoje eu tô bem louco no rolê, velho! Ele não bebe, não! Fala aí, bebão! Ele tá batendo na mesa aí, mas não é com o braço novo! Vai, doutor! Achei da mim, velho! Cachibata, velho! Cachibata, batendo! Ô, doutor! Bebão, vagabundo! Fala aí, bebão! Vamos aí! Chega aí, rapidão! Chega, 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 Luiz! Ó, o Sérgio aqui, ó! Vai de lá, Sérgio! Vai de lá! Chibata! Fala aí, velho! Nossa, o cara vacilando com a moto, ele vai roubar, velho! Tá aí, meu amor! Você vê isso na mira ali! Não, não, relaxa! Tu não tem o rifle! Não tem o rifle aí, bimbo! E aí, Henrique? Mira o rifle no bimbo! Beleza, queridão! Como é que cê tá? Lá, 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 lá! Ele tá vindo, ele tá vindo! Quanto? Três mil! Três mil! Agora ou nunca, Henrique? Cadê? Manda pra mim lá depois lá, pra mim lá no seu negócio lá? Amassa ele, Henrique! Tem que mandar ele depois lá! Vai! Pegar ou largar, Henrique? Três mil! Tá bom, vai! Vai lá então! Vai lá! Ele tá ali, ele tá ali! Ali, 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 ali! Eu vou chamar ele aqui, aí cê já enche ele! Não, não! Vai levar ele pra fora! Segue, não! Vai estar no carro vermelho! Fechou? Então, vamos aí! Vamos aí! Vai, 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 vai! Bora! Pera aí, deixa eu tentar... Bora, meu irmão! Caralho! Sai esperando, velho! Bora, meu irmão! Entra aqui, entra aqui, meu irmão! Entra aqui, meu irmão! Entra aqui, meu irmão! Porta mala! Porta mala, meu irmão! Ele foi xingando! Ele foi xingando! Dá, dá, dá! Entra no porta mala, meu irmão! Vamos, vamos! Mala, 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 mala! Mala, mala, mala! Mala, mala! Segue o Henrique, meu irmão! Segue o Henrique! Segue o Henrique aí! Segue o Henrique lá! Vamos atrás do Henrique! Vamos atrás do Henrique lá! Vai dar uma suando ele, né? Eu arrebento ele na paulada! Cê apanha dele! Cê apanha dele! Tá, eu não perco! Ih, cê apanha muito dele! Muito! Eu não perco para ninguém! Tô invicto, velho! Tô invicto! É, cê não perde! Não foi isso que eu vi há dois minutos atrás, não! Cozina pra ele! Cê apanha foi da véia ali! Carida, velho que trabalha! Ah, ele vem em um safadasse! Ele vem em um safadasse! Ele vem em um safadasse! Vecendo que eu invicto aqui! Buzina pra ele aí! Buzina pra ele aí, Labão! O safadasse! Vai parar! Vai parar! Vamo lá que eu vou buscar uma foguete na bunda dele! Cê apanha dele! De quê? De todo mundo cê apanha, rapaz! É, peda de bosta! Peda de bosta! Peda de bosta! E você vai no 10 mil! 10 mil! Apanhando a minha barbina ali, que trabalha ali, ó! Labão, o Bebum, valendo 2 mil! A Ruth Rossi, que trabalha aqui no Pitiscop, pegou ele e quase matou no gacete! Você roubar um carro lá na grota! 2 mil! Aí, Bebou! Não, 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 não! Não, cara! A gente precisa dos caras da grota, cara! A gente fabrica ML, pô! Louco, conhece os caras da grota! Vamo lá! Conheça eles lá! Conheça eles lá! Conheça eles lá! Conhece nada, cara! Conheça! Se vai ficar no cemitério dos caras lá, tu vai ver! Eles devem o dinheiro pra você lá, ó! Ei, Bebou! Tem que esperar de bosta aqui, ó! Nesse carro preto aqui! Vai ficar no cemitério da grota lá, Bebou! Eles devem o dinheiro pra você lá, Bebou! Para onde que o Henrique tá indo, meu Deus do céu! Ele tá fugindo, cara! Ele tá pensando que vocês estão indo atrás dele, cara! Eles devem o dinheiro pra você lá, Bebou! Vai para trás dele! Vai para trás dele! Vai para trás dele! Vai para trás dele! Ô Henrique! Desce lá Henrique! Desce lá Henrique! Calma aí Henrique! Fala Henrique! Desce aí, Bebou! Desce aí, Bebou! Desce aí, Bebou! Fala Henrique! Fala Henrique! Pega ele na mão aí Henrique! Agora faz seu nome, mulher! Eita! Eita! Olha lá! Sacar a arma Henrique! Sacar a arma e dar nele Henrique! Sacar a arma e dar nele Henrique! Não, é pra vocês saírem na mão, não é pra vocês se beijarem não, pô. Eita, 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 eita. Tomou, tomou, tomou. Pega aí, Rick, pega aí. Bate aí, Rick, bate aí. Pega aí, Rick, pega aí, Rick. Boa, 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 boa. Boa. Vai, Rick, vai, Rick, vai, Rick. Pega aí, Rick, pega aí, Rick, caralho. Puxa, não vai, 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 não vai. Opa! Eita, pô! Eita, pô! Opa! Eita, pô, Rick. Tô dando uma sula nele, cara. Eita, pô, olha lá. Vai, Rick, vai, Rick, dá uma cabeçada, rapaz. Não, o Henrique joga ali, Rick, o Henrique joga ali. É, o Henrique espera levantar. Vai, 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 caralho. Pode, Henrique. Pode. Boa. E a polícia, a polícia, a polícia. Ai. Nossa, vai dentro de casa. A treta aqui no meio da rua e não fez nada, velho. Ih, já era. Tá nem aí essas polícias, tá nem aí. Ó a polícia. Polícia não volta. Ó, para lá, para lá eles lá, porque senão um vai matar outro, vai atrasar um outro. É, vai, 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 vai. Vambora, vambora. Para eles, Sabiá, para eles aí. Ih, Sabiá morreu, quer ver o Sabiá morrer? Ah, vai ter que matar o bimu, vai ter que matar o bimu, cara. Chegou, chegou, chegou. Parou, parou. Não, 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 não. Que merda, hein, cara. Ai, ai, ai. Tá que pariu, velho, que parada da p***. Caramba, coitão. Não, não foi você não, não foi você não, dá uma força, dá uma força pra você. Bora, Mickey, bora, bora, bora. Bora, Labão, bora, Labão, tá no carro, tá no carro. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou conseguir. Olha o carro que eu peguei pra nós, Labão. Não. Vai no peão aí, Sabiá, vai no peão aí. Bora, bora levar o Henrique pro hospital lá, cara. Pior de tudo foi a polícia que desmaiou o Henrique. Pô, cara, eu falei que não vai sair desse hospital, cara. Caraca, o dia inteiro nesse hospital, velho, pelo amor de Deus. Pô, o policial foi um cuzão do caralho, hein, mano. Que que ele falou? Por quê, por quê? Não, o que atropelou, o que atropelou foi embora, não foi aquele não. Atropelou e foi embora, velho. Olha, sacanagem. O cara atropelou o Henrique e foi embora da puta da polícia. Essa polícia tá foda, viado, eles tão merecendo um negócio, cara. Tão merecendo uma área, né? Vamos invadir essa DP. Tem nojo, viu? Meu Deus. Só não hoje. Ah. Hoje não rola. Tu ouviu minha música nova, Sabiá? Qual? Não, vai tomar no seu cu, mano, essa porra. Ai, pelo amor de Deus. Vai te escuder esse caraio, mano. Fico escutando essa porra de todo, mano. Nem é muito bu, cara. Nem é muito bu, cara. Pica da merda, cara. Ó, estou aqui do outro lado. Sempre no meu amor de Deus. Não é muito bu, cara. O tempo agora é muita bu, cara. Meu Deus, é muito bu, cara. Pera aí, vinhado. Não vai para o hospital, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu vou mesmo, vai ficar lá Ô, Labão Ô, Labão O cara me deixou no posto aqui, cara Como assim? O cara tentou explodir o posto, cara E eu me joguei no carro Ô, Sabia de novo, morreu, cara Peraí, peraí, tô aqui, tô aqui Lá socorreu o Henrique, prioridade é o Henrique, caralho Eu vou jogar o centro pra fora do carro Ô, essa porra, dessa música, do caralho Tomar no seu cú, mano Ai Olha o Luíde, olha o Luíde, olha o Luíde É sempre o Luíde, o Tony e o queridão Olha o queridão Eu vou levantar aqui, o Serjão vai tratar você Só vou levantar Fizeram covardia, queridão, a polícia atropelou ele Que é isso? Ah, para, para Estão falando sério, a polícia atropelou ele, cara E aí, queridão? E aí, queridão? Chega aqui, queridão Deixa um tratamento de graça pra ele aí, Serjão Ô, queridão Ô, queridão, é de graça Ô, doutor, vocês vão ficar muito ricos hoje, hein, doutor Fala aí, meus lindos, como é que vocês estão? E aí, Luíde, como é que você está, meu lindo? É tudo em perfeita ordem, eu e o doutor, eu e o doutor também Eu estou bem, estou bem, vocês estão de vida aí, como é que vocês estão? 100% vocês estão de vida aí Acho que vai ter mais dois cadáveres aí pra ele chegar, né Ô, queridão E aí, queridão E aí, tudo bem? O que deram tratamento lá, queridão? O que deram? 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 Já foi, já, queridão, já foi Fala, doutor A doar sangue aí, já Pode soltar ele Eu peguei eles E aí, queridão Ontem estava muito, você me ligou, né, ontem? Não, não Liguei, liguei aqui Você ia sair já Pode ir ali na enfermeira Na enfermagem ali Aí você falou que ia mandar um negócio pra mim lá Fiquei esperando lá Eu vou morrer um negócio, cara Manda lá Vem pra cá, vem pra cá Que dá pra ouvir, não Vem pra cá, vem pra cá Manda uma mensagem pra mim Porque não... É... Sabia, você arruma um carro, cara? Então, eu mando pra você lá Vou mandar pra você lá no e-mail lá depois lá Qualquer coisa, eu mando no e-mail lá do seu lado Do seu grupo lá Entendeu? É, isso daí fica mais fácil É, vou mandar pra você lá Ô, rapaziada, eu vou nessa, hein, cara Eu vou dormir aqui mesmo, cara Mas se você entrar na minha raiva Olha, o Red quase matou aqui, cara Escremação Cidade Não, mas você põe lá, você manda pra mim lá o... Passando com o louco aqui, ó Tá bom Passando com o louco aqui, ó E nós vai lá dar uma brincada lá Beleza? Beleza É, então, é uma... Que eu... É uma ideia que eu tive, sabe? Uhum Porque... Ah, clica, clica Tira, 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 cara Tá louco? É como se fosse uma faculdade Dos derrubar, sabe? Tá pelugeira Tá pelugeira Eu não quero te pegar o que eu quero fazer Mas depois eu te conto direitinho Beleza, beleza Só chamar lá Qualquer coisa, chama no Insta lá Que que é isso, cara? Valeu, valeu É nóis Qualquer coisa, só chamar, queridão Eu quase consegui, né? Opa, mas deu bom Se não fosse aquele pulir, você do caramba Vai lá atropelar, cara Deu bom, deu bom Deu bom, deu bom É, quase consegui Tá bom, pô Já treinou, porque agora não vai pegar o bebum Pra você bater nele até É, eu aprendi a desviar Olha, olha o bebum aí Olha o bebum aí, olha o bebum aí Olha o Labão Valeu, valeu, valeu É, já valeu, parceiro Eu aprendi a desviar, entendeu? Então, já tá, já tá no esquema Pô, tá bom já Vai ficar igual no tiro Igual no tiro Agora que quiser tocar tiro Olha, vai lá no O safadaço lá pra ir lá O Gabigol, o Gabigol E hoje? Não sei não Como que tá hoje Tá muito mútuo hoje Fiquei uma hora Pra chegar aqui hoje Não Fiquei uma hora na fila Tá brabo Mas tamo junto Conversa com o safadaço Pra gente dar um VIP Rapaz, daquele lado Ele tá me devendo É dinheiro aqui Nem me paga Que você tem vergonha Que quebrou meu táxi Tudo Tá ligado Me lascou todo Fiquei com táxi Com prejuízo Tudo Um VIP Então Que é bicho maria Mas esquenta a cabeça É nóis, queridão Tamo junto Qualquer coisa aí Só dá uma ligada aí Pra nóis aqui Lá fora Qualquer lugar Beleza? Valeu Tamo junto É nóis, é nóis, queridão Valeu Abração, viu? Valeu Vocês foram pra onde O Bebú Tá lá dentro Ainda no hospital Qual é? Nós tamo aqui Nós tamo aqui No estacionamento Do hospital, cara Eu tô cuidando Do carro do Carro do Henrique Aqui, ó Montanha Montanha Oi, oi, oi Você vai embora Você vai dormir agora? É só seis horas Da manhã Sete, oito, nove Então você vai ficar Comigo, então Eu tô indo, bebês Vou cuidar dele Ah, mas você escuta As histórias que aconteceu O Labão Eu matei ele Há cinco vezes Ele vai falar Tá bom Aí quando a complexão Passar lá Vocês me falam Falou, forte abraço Valeu, forte abraço Já vai também, ó Cara de bunda Eu vou também, rapaz Pelo amor de Deus Esse aqui Quando o Labão sai Esse namorado dele aqui Sai na hora Não tem como Fica nem um minuto a mais Não, velho Tô, tô morrido Vai dormir também Ah, esse já não fez cachimbra Já, já, cara Eu falei que eu já ia, cara Eu já ia a mil horas antes Vambora, Montana Vamo ali, vamo ali pegar Esse já e Montana Rebentou Já, valeu, valeu Boa noite Falou, mano Vamo aí, Montana Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, ó Onde que é a garagem aqui, vamo? Ali embaixo, né? Ali em cima Tá zerada aí, Montana Eu tenho dinheiro Dinheiro é besteira Vamo fazer uma meta, então Vamo fazer uma meta Vender as mil drogas Que tem no baú Oxe, aí é De ficha Só na resenha Vender o que? Lá nos peladão Lá? Onde que saiu o carro? Aqui, ó E aí, o que você achou, Montana? Bom, bom E a placa Tá vendo aí? Aí sim, caralho O bagulho é o seguinte Sabe o que eu vou fazer? Dá o papo Pera aí Tirando o cachorro Que ia pegar uma com a toa aqui Pra eu falar Uhum Eu não entendi não Proza O link É da cidade Eu acho que Do coisa, né? Do Henrique Ele vai passar pra mim Depois aí Eu ponho aí Pra nós entrar lá Vai ser entrar lá Quando nós ir lá Dá um toque nele lá Quer coisa Deixa uma mensagem No sussurro aí Pra me lembrar Dirige aí Até o seu veterinário Deixa eu ver Até o seu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha arma é só que é inglês, pô. Não usa arma, não. Você pegou cem balinha? Cem, cem. Pega mais, pô. Uma cento e cinquenta. Não cabe, não. Oxe, não tem mochila? Minha mochila tá oitenta. Então, vamos fazer uma mochila pra você, né, meu pitbull? Um dia já teve cem, mas, né, infelizmente. É nóis, pô. É nóis, é nóis. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui mais. Oh, vamos ali. Vamos ali. Vamos aí, motora. Vamos lá. Fazer um negócio. Te dá mais uma mochila. O que você acha dessa ideia? Gostou, né? Bom, né? Bom? Lógico que é bom. Cara, vou falar um negócio pra você. Ó, tá lá. Fica essa BM aí. Oi? Mano, vamos vender droga, mas vamos deixar essa BM de lado aí. Quer vender lá no norte, pô? Vende lá no resort, ir lá rapidão, vende assim. Calma aí, eu vou pegar a mochila pra você, pô. Entendeu? Entendeu. Aí é complicado. Tá, porra. Ela jogou nóis aqui embaixo. Pena que voa. Cara, eu sempre quis te conhecer, sabia? Carai. Pofo reto. Chacho pico. Foda. Achei você foda, carai. Pofo reto. Foda-se nada, cara. Foda-se de boa. Foda-se zica. Olha, tiraram eu do sério. Olha aí, mas de boa. Porra, tem que tirar nada do sério. Mas tiraram muito, tiraram muito, pai. Muito, muito. Você não tem noção. Tá ligado? O cara acabou, foi com resenha minha. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Não, mano. Não é isso. Se esse moleque for aquilo que o povo diz, eu deixo quieto. Mas se não for, quando eu pegar ele, ele vai ver como é que é. Ele vai ver o que não vai acontecer com ele. Não é brincadeira não, pai. Tem 4.7% de seu moleque não. Tá ligado, moleque? Tá ligado. Mas, mano, esses bagulhos... Verme, verme, verme puro. Verme puro. Tá ligado? É tipo você fazer os bagulhos, aí você querer jogar nas costas dos outros, tá ligado? E os outros vai e abraça a ideia, tá ligado? Isso que eu fiquei puro. Entendeu? Porra, tinha mó resenha com o cara, tinha mó resenha com o cara, tudo. Não com esse maluco. Com outro maluco aí, tá ligado? Que é candidato a governo aí, tá ligado? De Jacaraipá. Entendeu? Tinha resenha com o cara, o cara me mandou de aeroporto algemado, cara. Aí é foda. Aí é foda. Mandou eu e mandou outro parceiro, tá ligado? Aí quem me lembrou foi ainda o Smigel, mano. Porra, uma mancada. Vamos ver a vacilação. Cara, tem 5 mil aí. 5 mil e duzentos aí? Tem, tem. Fortalece aí esses 5 mil e duzentos aí. Fortalece aí seu passaporte aí. 48 e 10. Só pra me desbloquear a casa aqui. 48 e 10. Pra fazer um corre quente hoje, você vai ver. O bagulho vai ficar da hora, cara. Victor, né? O Victor, né? Victor Monteiro, é. Tá na mão. Caralho, eu fiz a conta errada, é. Falta 400 reais. Manda 400 reais aí. Se tiver, é claro. É 16 mil essa porra. Eu acho que aqui eu tenho alguma coisa, tipo de arma, munição, essas paradas, tá ligado? Dezenta, três... Cinquenta reais falta. Caralho, cara. Quem forra de matemática é essa, caralho? Ah, porra. Era isso. Dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco. Aí, agora eu tenho dezesseis mil e oitocentos e trinta e cinco. Ai, cara. Amar mil logo aí. Deixa eu te falar, quantas mochilas faz quantos tecidos? Uma mochila, aí eu não sei, cara. Nunca fabriquei mochila lá. Eu esqueci, caralho. Pô, você, eu vou levar todos esses tecidos aqui. Acho que vai dar pra dar umas... Até a coisa ele tá guardado depois. Você tem aí tecido? Não, não. Acho que pelo menos uma vai dar pra você fazer. Já, fortalece muito, pô. Você tem casa? Já, só apartamento, minha casa, minha dívida. É, pô. Aí, ó. Te dei uns tecidos. Tá na mão, pô. Vê aí? Tá na mão, véi. Quarenta e dois. Então, não sei quantos tecidos é certinho pra fazer, tá ligado? Nunca fabriquei, não, nem sei quase. Vou te levar, vou te levar. Na Sandy, é costureiro e tudo, mano. Ainda vai lá, você vai fazer a mochilinha lá e o resto nós guarda lá na tua goma lá, entendeu? E se pá, acho que a gente vai ter que fazer um camiãozinho, tá ligado? Uhum. Os cachinhos aí, deu bom, pô. Os cachinhos aí na madrugada aí, ó. Cem mil, rachando em dois, pá, pra uma coisa. Cem mil litro. Cem mil litro? Litro. Ué, olha lá no, olha lá no e-mail lá do, 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 da serveteria pra você ver. O mais faz o bagulho aí do dinheiro é eu, cara. Ah, eu também faço, cara. Vendo droga pra porra. Então, mas o meu não vendo droga não, difícil. Só caixinha. Caixinha e outros esquemas. Então, eu vendo droga pra porra aí. Droga não, porque, porra, você vê, agora tá até melhorzinho, mas antes você vendia droga. A cadeia é mais braba, a multa é mais pesada. E, porra, e caixinha pelo menos os caras têm aquilo, né, mano? Os caras não pegam, se já com carro bom, já é. É eu e Mano Brown. Mano Brown, Mano Brown P1 aí, melhor que tem, é desse jeito. Cadê o Mano Brown? Tá, tá num adianto fazer mão ali. Ah, entendeu. E o bicho desenrola no toque? Já, ó, tá. Só dois L, quatro viaturas, duas motos atrás e ninguém pega. O bichão é o toque. Daquele jeito, o dele é só, só pega se o bicho virar de quatro perna pra cima. Ah, eu sou do que sou ruim, hein, véi. É, mais ou menos, pai. Aqui pra mim é meio complicado, porque o meu dedo é diferenciado, tá ligado? Aham. Ah, mas eu sou ruimzinho mesmo. O problema é, o que tá entre o volante e a cadeira. O burrinho atrás do volante. Aí é foda. Aí, não dá não. Aí, vinte e cinco, ó. Nossa, eu vou dar uma mochila no teu peito aí já. É só arrastar ela? É. Três borrachas ou a pele de animal? Tem três borrachas aí? Tem não, tem não. Pera aí. Se nós tivesse seis, nós já fazia dois tecidos. Falando, diabo. A gente tá me ligando aqui. E aí, mano brau. E aí, suave? Suave, pai. Tá por onde? Tá aqui na costureira, aqui. Do lado da antiga Mac? É, pô, na costureira. Colar aí. Já é, nóis. Com quem? Tá aí o sabiá, pô. Cola aí, cola aí. A gente chocou a subir? Cola aí, cola aí, cola aí. Pergunta se ele não tem uns tecidos. Ah, não vai ter, não. Diz que tem, não. Tecido, né? E aí, ficou quantos tecidos agora pra você aí? Quantos tecidos também? Dezessete, dezessete ficou. Ixi, falta pouquinho outra mochila. Um caminhãozinho que você fizer já, já, fica a pampo. Ô? Ô, parceiro, você tem tecido aí? Tenho não, mano. É o brau aí. E aí, brau? O maior cota que eu não trabalho com isso. Que é o sabiá, pai. Adoro saber. Legal, mano. Tá da hora. E aí, qual que vai ser? Ah, mano. A gente vai dar uma droga, entendeu? E aí, vamos roubar então. Vamos roubar um caixinho? É, roubar um caixinho. Bora, vamos aí. Mano, vou falar um bagulho pra você. Ah. Adianta fazer um dinheiro pra tu aí, que eu faço dinheiro lá. Vou fazer o dinheiro lá do bagulho da droga lá, tá ligado? Que eu não curto fazer caixinha não, velho. Poxa, por quê? Ah, porque eu não curto, parceiro. Você não sabe da fuga? Ah, não é que eu não sei, né, parceiro. Porque eu sou todo duro, entendeu? Vamos com nós aí, tio. Tá no piloto. Bora. Ah, viagem. Fala pra ele aí, fala pra ele aí, fala pra ele aí, fala pra ele. Bora, bora, bora. Vamos lá. Então vamos lá, vou guardar o carro lá e as drogas lá que eu tô aqui. Não, Andy. Vou lá na subteria lá, mano. Bora lá, bora lá. Pra veteria, pra veteria. Deixa eu aguardar as drogas que eu peguei aqui, eu tô com 50 drogas. Vamos lá, eu tô com 100 também, pô. Não, 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 não. Tenta vim pra cá, tenta vim pra cá. Mas vem o máximo que você puder pra cidade, sei lá, velho. Nossa, veteria. Mas tá muito longe. Eu tô indo na sua direcência. E aí, qual a boa, Brão? Tem um bagulho ali, hein? Tô aqui, ó. Ele é ali que tá lá na serveteria? É, do... Descabeça lá. Descundador do bagulho. Vai. Como é que eu já volto? Como é que eu já volto? Bem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. só foi pegar um bagulho ali e guardar o negócio dele e você tirar água do joelho aqui já vamos ali eu vou guardar o carro em cima do carro que é de pulseira não é não não é peraí 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 vou tirar a água do joelho aqui rapidão vai lá vai lá vai lá que eu estou desenrolando a fita que conversa boto já galera e aí k E aí MaruNHO47 disse Boa noite meu mano punk como você tá? O que é isso? E aí 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 MaruNHO47 disse Como você tá? E aí 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 Me fala onde fica a RRU A2 Rua 2, sei não Aqui nem sei de nome nem de antigo, mas eu acho que é a 4 Rua 4 do Bassole Maru NHO 47 disse Do lado da RRU AUMN Não, aqui é a Rua 4 do Bassole Está já aí E aí Montanha, cadê o cara? Ele foi resgatar uma mina ali no teleférico Ah, o cara foi transar e deixou nós esperando, Montanha Aí você está tirando aí, velho Maru NHO 47 disse Do lado da RU AUMN Ele falou Porra, se eu não atender daqui a pouco você me ligar Eu estou no estacionamento teleférico Falei, carai Ele vai explodir a mina de leite, porra Montanha Não vai nada, carai O bagulho é sei lá qual é que é Ah, mano, ele vai sair Ele vai chegar aqui com o saco vaziozão Ele vai ficar com as bolas cheias aqui, mano Carai Fica Ah, então eu vou ali no banheiro e manda uma Foda-se É, foda Fica aí, Montanha Fica aí, Montanha Pelo menos, quando ele chegar Eu vou ter esvaziado já aquilo Gosto de cachorro e mosquito Ai Ai Que delícia, porra Ai Ai Quer chupar? Leva aí pro seu sorvete Ai 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 Ai, porra Ai, que delícia, cara Legal pra clareir os vozes Claro, se eu não tivesse aí Vou gozar Vou te ajudar Ah 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 É um galo, é É um galo, é É um galo, é Olha os caras, é foda, velho Ei, cara É um galo, é Aí, você tá com a mão limpa aí, mano? Melhor, eu tô assim Tá assim Vai lá, sabe aí, Montanha Pra ver se eu taca a bola vazia Vai lá, vai lá, Montanha Vazio o bagulho Pra tirar as trens Tá estressado hoje O dia De boa O dia foi cansativo hoje, Montanha Tá tranquilo Aí o outro tirou da minha paz E pá Falando uns bagulho Pá, mas tá bom Já tô tranquilo Tô vendo o seu Eita porra Que porra foi essa? Ai, cara Ai 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 Sumiu, mano Cê é louco, cachorro Cadê o cara, mano? Maron NHO 47 Disse Meu Mano Punk Consegue me dar umas dicas Pra começar a fazer live? Pô, cara Primeiramente, tá ligado, mano? Até abrir um canal, né, mano? Canalzinho pá, tá ligado, mano? O nome que cê vai, né, mano? O nome que cê vai, né, mano? O nome que cê vai usar Aquela A sua persona A pessoa conhecer você Tá ligado? E é aquilo, né, mano? Cê escolheu Vê o micho Que é o seu, né, mano? De repente Pode ser RP De repente era Truck De repente outro game, tá ligado? E começar a meter macho, tá ligado? Aí tipo, né, mano? Umas redes Tem uns amigos Fazer umas redes é bom Até cê chegar a 50 seguidores Chegando 50 seguidores Cumprindo as normas todinho Por exemplo, na Twitch Aí cê já começa a monetizar, tá ligado? Aí é meter macho, pô Aí é... Correr atrás mesmo Que o bagulho é doido No tanto que Pra mim chegar a mil, cara A mil seguidor Eu demorei Mais de um ano, mano E pra chegar a 2.300 aí Eu demorei dois meses Tá ligado? Ou seja Tipo, em dois meses Eu fiz mil seguidores Tava com 1.300 Quando eu cheguei aqui Nem 1.300 completo eu tinha Faz dois meses Fez dois meses dia 12 Dois meses dia 12 agora Que eu tô aqui no complexo Aqui que me fortaleceu mais de tudo Entendeu? Mas é aquilo Você gosta do RP Fazer um RP, mano Indica uma cidade boa Pra fazer um RP legal Tá ligado? Você até coloca lá Até te coloca numa cidade aí Tá ligado? Pra você... Trampar com os muleque lá, mano Muleque da hora Entendeu? Deixa na mão dos muleque da hora aí Aí é aquilo, pá Só correr atrás Conforme disse Conforme os seguidores aumentam E as views aumentam A monetização aumenta? Não Eu posso ter 50 mil seguidores aqui E não ganhar um centavo Tá ligado? Não vou falar não ganhar um centavo Porque eu tenho uns comercial Entendeu? O que dá dinheiro aqui É o sub Tá ligado? Prime, né? No caso o cara tem Amazon Prime e tal Te dá o Prime todo mês É bom Entendeu? O cara tem um cartão O cara dá sub É legal também Fora isso daí Entendeu? É... Donation, mano É donation MarumNHO47 Disse O que mais aumenta a monetização? Mano, o que aumenta a monetização É o pessoal assistir os comercial aí, cara Entendeu? E sub e Prime É isso daí Que nem eu falar pra você Tá aqui, ó Não minto não, pô Porque não dá pra abrir aqui Porque fica o maior bom ou ruim Começa a querer crachar Começa a zoar Tá ligado? Mas... Eu tô agora no momento com 25 dólares Tem que chegar a 50 dólares Pra os caras pagar Tá ligado? Nesse próximo mês eu não chego Só se, vamos supor, estourar agora Bora chegar a 30 cara aí E os 30 me der sub Tá ligado? Aí eu até chego Porque tem o fechamento, né? Fechamento é tipo dia 15 fecha E dia 1º paga Tá ligado? Aí o finalzinho do mês Dia 31, dia 30 Já paga Aí dia 1º você já Já recebe Só que, mano Eu recebi uma de 100 dólares aqui, ó Vou falar pra você O dólar tava alto Alto Aquele tempo que o dólar tava explodido mesmo, tá? O dólar na época tava quase 7 contas, mano 6 contas e tal Falei que estourei Bacana Caralho Vai dar 600 pau, tá? Mano Dinheiro limpo Limpo, limpo, limpo Limpo na mão Descontando os impostos Tudo deu 380 contas 100 dólares 380 Você tira uma base O dólar estourando O dólar explodindo Tá ligado? O primeiro salário que eu recebi daqui Deu 380 reais, mano Entendeu? Essa disse Essa monetização de começo dá pra sobreviver? E aí, braço Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? O mano foi embora? Não, mano O cachorro acho que pegou ali Tô vendo se volta Ah, então ele foi embora Sei lá É isso, tô colando Já é, já é Não dá não, cara Eu que eu sobrevivo Falar a realidade pra você Da página do meu filho Que o pessoal dá uma força Dá uma cesta básica Dá um bagulho O negócio é feio, cara Tá ligado? Eu não me... MaruNHO47 disse Ou é muito pouco? Mano É pouco demais, cara Não tem como, mano Tá ligado? Tipo um... Véi Vou pôr assim pra você Se não é o pessoal Vez em quando na página do meu filho Chegar lá, mano Mandar uma cesta Mandar um negócio Cara, e mesmo assim eu passo fome, velho Não é brincadeira não Eu vendi quase tudo que eu tinha Não tem mais nada pra vender não Vender se eu vender Vender o que? Vender no PC Aí pronto Aí eu tomo no cu Aí já era Tá ligado? Tá ligado? Tem pneu aí? Tem nada, bro É fudido Tem nada, essa porra Te fuderam? Não, mano, já me estressaram Já ia até dormir Tô aqui, tô aqui com o parceiro Aqui Já ia até dormir já, mano Já Não, é o punk que eu vim pegar ele aqui na sorveteria Eu passei pelo... E vim aqui pegar ele Ah, vim era até me estressar, mano Tião vem falar dessa porra desse vermic Quer coisa, dá um salve Tião vem falar dessa porra desse vermic Pra mim, vai tomar no cu, mano Ah, tirou minha paz já, mano Fechou, quer coisa, só ligar, né? Nunca disse Nunca recebeu propostas de outras plataformas O carro dela ficou lá? Ah, teve o tempo lá da Trovo lá Mas, tá ligado? Mano, os cara... Me mudaram de início Os cara só pagava mesmo o que era Fala, pássaro Fala, pássaro Fala, pássaro Fala, pássaro Você citou eico, hein? Falou o quê? Ah, mano Veio do nada, mano É que o eico, não sei o quê É porra de eico, mano Já estragou meu dia Já... Eu ia até dormir, velho Tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, mano Quer tirar o cara do sério Vem falar desse cara Vem falar o quê? Falou o quê, pássaro Ah, vem falar do cara, mano Ai, tá com raiva do cara Esse cara, toma no cu, mano Porra mano, não quero ver esse muleque nem na minha vida não mano Se esse muleque for o que ele fala pros outros aí, beleza, passa batido ainda Vamos dizer assim, se não for ele vai ficar, tá ligado? Olha lá o irmão ali ó Bora cachorro Bora Ô Montana Oi, oi Tô ajudando um cara monstro, tá ligado? Pra botar aqui também, tá ligado? Demorou E o bagulho deu uma pesada aqui, tá ligado? Qual as configs do seu PC? Demorou Mas... Ó, abre isso aí mano, Brau Tomar no cu pra essa merda desse carro, cara Tá aberto teu cu Tá aberto Ai caralho Entra lá no pedaço Não, vou ficar aí, vou ficar aí daqui a pouco Bora lá, bora fazer uma fitinha ali rapidão Eu vou tá dormindo Ah, vou ficar tranquilo Ó, bota pneu aqui, tô aqui ó Aí, tem pneu Vai sem pneu? Então pai, as configurações do meu PC é o seguinte Tem uma 1660 Super Tá ligado em placa de vídeo Dá até ali ó Tá um Raze 5, terceira geração E 16 de memória Eu confio no mano Montana, se ele falou que você é pica, então eu quero ver sua pica Malou que é foda Malou que é foda Malou que é fudido mesmo, arrombado ele é foda Não é não Montana? Falou que é fudido Cê falou Cê falou que o cara Cê falou que o cara tem a pica boa aí Que o cara é pá Quero ver se ele tem a pica boa mesmo Agora eu quero ver Tá redondo nosso, ele é meio banulando O bagulho tá arrumadinho O carro arrumado O carro arrumado O carro arrumado Casalda arrumada Mano, tem um PCzinho que suporte aí o... Eu tô aqui, caralho Eu tô falando espioi aqui Vou guardar minha arma Eu tive que fechar aqui, Montana Caralho, depois de passar aí Mas amanhã tem mais Aí, mano Tipo, tá ligado, mano Não, só placa de captura não, mano Placa de vídeo, cara É a placa de vídeo Se tiver placa de vídeo Se tiver placa de vídeo Cê não consegue nem jogar a RPG, mano Placa disse Placa de captura só? Não, placa de vídeo Não é placa de captura, não Placa de captura, não Placa de captura é... Você quer transmitir do videogame Quer fazer outro bagulho Aí é outro rolê, né Tem uma plaquinha de vídeo aí, pelo menos Tem uma plaquinha boa linha, tá ligado? Eu tô ligado, pai Eu tô falando só pra estrear, Marokê Eu tenho que ter pra abrir a primeira live? Não, a primeira live Eu já abri o celular Oi, oi Como é o nome dos seus piões? O nome dos meus piões tem João, José, João Penca Que porra é aquela? O seu nome Meu nome? O que? Da Rocha? É Passa o número aí Fala o seu celular aí Se eu descer aqui no bravo Aqui ó Aí já tá Tá do bravo aí Ó, mandei um salve aí No grupo aí Mas faz Mas faz Mandei, mandei Então Aí Tipo, tá ligado, mano? Você com o PCzinho Pá, mano Você já começa, caralho Ou então, às vezes Vocês vão supor Ah, tem um Xbox, mano Dá pra transmitir direto no Xbox, tá ligado? Só que RP, RP Você vai conseguir só com o PC, mano Ó, valeu, Sabia Nós, mano E o Sabia agora Esta seguindo Ó, Sabia Como que é a fita aqui ó O bagulho é aqui, deixa eu até tirar aqui O bagulho aqui Aí Aí O bagulho é novo Aí é três horas Que tem que ir Vamos, por Vamos entrar no porta-mala aqui ó Aí tem que largar o bagulho Largar aqui Tá ligado? É isso O Mano Brown trancou essa porra Bora, Sabia Começar a feira por aqui mesmo Não passou minha avó aí que mora em Rondônia Bora, Brau Conseguiu? Nada Ah, o bagulho já passou Só não passou minha avó que mora em Rondônia Nada, vó Você não É, Sabia Eu vi aí, caralho Tomar no cu, mano Tomar no cu, mano Todo bichado, Brau Vou meter marcha lá pro Lá pro Grota Lá pra cá do caralho MarumNHO47 disse Meu Mano nunca pensou em migrar pro YouTube? Dizem que pagam melhor Nem me fala de lixo do YouTube não Lixo do YouTube É o lixo Aquela merda Tô 13 anos naquela bosta Nesses 13 anos de YouTube Eu vou falar pra você Vamo pôr em dinheiro de hoje em dia Que eu ganhei de lá Não dá pra comprar um jogo triple A 13 anos 13 anos em YouTube E agora nem monetizado eu sou mais Com aquela política do caralho deles lá Tanto que quando termina aqui Eu subo os vídeos tudo pra lá, tá ligado? Toda live daqui eu subo pro YouTube Entendeu? Aí cê vai lá pra você ver Tudo Só essa música TPC está chega Já não pode mais Já perdeu a monetização Perdeu a monetização Perdeu a monetização Perdeu a monetização É um lixo, rapaz O YouTube é um lixo O YouTube não gosta de gamer não, mano O YouTube é pra você fazer dancinha do caralho A4 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso, mano. Bora. Limpa tudo essa porra. Limpa tudo, caralho. Ah, deixa aí, velho. Limpa tudo essa porra. Olha pra trás. Olha pra trás. Não olha pra trás, não. Limpa tudo. Deixa nada. Vambora. Vambora. Vamos, 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 vamos. Bora, Abraão. Mete o macho. Ela já cansou de roubar a sua cidade inteira. Todo dia, ela rouba a sua cidade inteira. Todo dia. Caralho, sabia? É pra roubar, é pra abraçar o cara do mercado, não, mano? Ah, mano. Deixa eu ver na minha cara, não. Se você trabalhava pro mercado, seu bocão, não era? Seu bocão te mandou embora, você meteu seu bocão no pau? Caralho, você que meteu meu bocão no pau, rapaz. Você tá de brincadeira. Seu bocão, olha lá, ele é até sorrido. Seu bocão é meu parceiro, caralho. Seu bocão é meu parceiro, porra. Caralho. Aí, você foi lá... Caralho, meu. Caralho, meu. Aqui, o que tem ali? Olha, a lojinha ali. Brau, hoje o K9 tá vindo. K9 hoje tá bravo, hein, Brau? Caralho. Já foi, né? Fora, já foi. O Brau conhece. O Brau é fodido. O Brau é arrombado. O cara mais fodido que tem. Ô, Brau, você meteu seu bocão no pau ou... Trabalhou lá também, no mercado do seu bocão. Ele trabalhou muito tempo. Certeza, certeza. Aí, ó. Aqui já roubou. É. O cara acabou de sair daqui. Acabou de sair mesmo. Garganta tá entupida aí, Brau? Tá com o ovo do rapaz na boca? Que porra que é essa? Aí. Caralho, tava falando mó cota aqui. Tô vendo? Falei de ser que ele foi vazgar o saco. Aí, eu vou falar pra você não, mano. O bagulho é o seguinte, parça. O punk teve uma época que ele queria traficar, mano. Aí. Ele tá passando fumo na sua redondeza. Tá quebrada. Então, ele passou fumo na sua redondeza. Durmão aí, não foi? É, não. Não foi você que passou fumo na redondeza do parceiro? É, eu tô foda. Caralho, mano, o Brau. Cê é foda, mano. Caralho, mano. O Brau tá mais perdido que filho de puta em dia dos pais, mano. O K9 tá foda, hein, caralho. Que perdido, tio cara. É, o maluco. Esse cara. Mas vai ser preso, mano. Vai chupar ovo. Vai ser preso? O bagulho é preso não, caralho. Vai chupar ovo, rapaz. Ele é baba do delegado. Não é preso. Eu não. Caralho, mano. O que você dá, pai? Oxe, vai ficar descansando aí. Eita, porra. O cara não limpo, mano. Cê limou o cara, mano. Caralho, tio. Caralho. Maru NH ao 47 disse. Tem quantos filhos, meu mano? Tenho oito, pai. Oito filhos. O total é oito. Vivo comigo, minha filha e meu filhinho. Minha esposa. Caralho, mano. Foi aonde você... Vai liberar esse aí já, já. Ó, os caras tá de bunda rachadíssima, mano. Pegando um só e lagando outro pra trás. Bora lá na loja, opa. Bora lá na loja. Bora, Abraão. Corre, Abraão. Caralho. Pera aí. Corre, Abraão. Ô, cala a boca aí, tio. O bagulho, cê nem sabe o que tá acontecendo aí. Tá gritando aí que nem doido. Calma aí, tio. Calma aí, mano. Três horas, mano. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Calma aí, mano. Calma aí, mano. mais que puxar aqui, de inquilino aqui tio, ui caralho bora Fabiá, não vou ficar esperando não sim, segura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. Vamos lá. Vamos lá. Sabiá é o rapaz ali, não. E você não tem cinto, não? Mano, eu nem tenho tempo de pôr cinto, mano. A hora que eu entrei no carro, o bagulho já saiu no gás, caralho. Agora eu tô com um palito aqui, mano. Diz, diz, era, mano. Tô com um palito nessa porra. Ae, seus bunda rachada. Bora. Ah, os caras não querem, os caras querem trocar tiros. Na direita aqui, ó. Tá bom. Só ele. Dá um fogo espetacular nos bichos. Vai ali na lojinha de roupa. Lojinha de roupa tá boa. Eu sei, cara. Tem a rota que o pai é monstro. É só resenha. Se tiver um somzinho, bota aí pra nós. E de resto... Joga no meu nome. Ih, ali não tá liberado, não. É, os caras ficam pegando um só, mano. Os malucos é louco, cara. Os caras vêm no bagulho e pegam um caixa só, mano. Fode tudo. Fode os planejamentos. Puta, fodeu. Fodeu o bagulho. Cortou meu barato, caralho. Na hora que eu tava fazendo a boa, mano. É uma bunda rachada mesmo. Trouxe o braço pra fazer, caralho. É uma bunda rachada. Fodeu o bagulho. Agora eu tenho que fumar ainda. Ainda por cima eu tenho que fumar. Ô tempinho no Johnny Bravo, parabéns, Aramato. Se tem que me dar muito é o Toba. É muito parabéns, rapaz. Tá louco. Ô, Montana. Você foi no passeio lá? Passei arrolando no teu cu? Foi nada. Que negócio de passeio, não. Pegou de cu de cachorro e mosquito. Ai, caralho. É. Ai, caralho, mano. Maron NH047 disse. Quem? É, mano. Cara, chega aí, ó. Logo pra cima de Imoá, mano. Pra cima de mim, cara. Ah, não. Pai. Ô, filho. Tó, pega o pai. Maron NH047 disse. Te perguntou. Vai na barbearia lá agora pro... Mano Brown. Bora, caralho. Caralho. Mano Brown. Caralho. Nada. Caralho, passou por cima do carro, velho. Ouviu a fita. Tamo roubando. Caixinha. Vamos aí, vamos aí, senão o Antônio vai pegar lá na frente. Teus disse, teus filhos te dão muito trabalho, meu mano? Não, mano, meu filho é suave, só meu filho, meu filho tem prazo de cefaleia, mano. Filho tem prazo de cefaleia foda. Parece que eu não entro mais cedo nem nada, tá ligado? A cara aqui começa a gritar, começa a gritar na porra, é foda. E aí, Majaica, é suave? Tá me ouvindo, tô me ouvindo? Você tá no pit stop? Tem um parceiro aqui que ele tá querendo arrumar umas locks, você tem como vender uma pra ele? Você falou que tinha bastante? Não, mas sei lá, depois você resolver aí. Pode, vou passar seu número pra ele então, fechou? É isso aí, qualquer coisa, você tromba ele lá no pit stop lá. Beleza. Fechou? Parça. Vai. Anota aí. Pode mandar. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 215 e 743. Já coloca Majaica. 215 e 743. Isso. Valeu, irmão. É nóis. Valeu. Olha o cara, é desse... MaruNHO47 disse. Já te falaram que você parece o João Gordo? Eu andava com o João Gordo, mano. Puta grota, né, mano? Real. Real. Todo mundo vivo aí? Eu andava com o João Gordo. Mano no porta-mala, oi. E aí, Tony Montana arrombado? Vixe, o Tony não quer falar com você não, pai. Oi, 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 oi. Com todos os laços de relação. Ele é um chupabenga, parque. Vai chupar o quê? Você chupabenga. Vai chupabenga? Não, você... Aí, aí, aí. Você viu como ele gosta na hora que falou de chupar ele? Vai chupar o quê? É isso mesmo. Fala do picolé dele, não. Ali, 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 ali. Pega, pega, pega. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Caixa, aqui. Conta, disse. Conta uma história, resenha aí com ele. Ah, mano, tem várias, velho. Tem várias, tem várias. Isso aí, mano. Tem muita resenha com ele, não. Tem, é pá, mano. Tem uns bagulho, tipo, tá ligado? Quando ele foi pra MTV, já... É outro cara, tá ligado, mano? O cara se vendeu pro porra de dinheiro. Eu peguei... O cara é vendido, mano. Não deu, não? Nada. Não pediu, não. É ele e o cremente desinocente, mano. É dois... Dois vendidos. É depois que eu tomei o máximo de cigarro dele, ele não troca mais ideia comigo, não. Ai, esse Brutus. Depois que eu tomei o máximo de Malboro dele, lá no metrô São Bento, ele não... Ele não fala mais comigo, não. Nossa, o blindado vermelho quebrou os caras. Agora eles estão indo atrás. Ou eles estavam... Mas eu ouvi, tira. Nada? Nada. Fala, mano. É daquele jeito, mano. É um palito, só. Segura aí, mano. Vai empartar agora não, parça. Segura a adrenalina. Tô ligado. Não inventa de tomar azulzinha. Tomar azulzinha pra que, caralho? Tem casca da árvore. Conhece, Sabiá? Casca da árvore? É, Sabiá. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Algumas árvores na praça, tá ligado? Essas praças que tem aí, ó. Você pode olhar as calçadas, tudo estourado assim, tudo arrebentado, tá ligado, mano? Você trata uma casquinha daquela árvore ali e faz um chá, malandro. Já era, rapaz. Não sai de porra de viagra nem nada. Porque aí cê imagina. Se o bagulho levanta a calçada, não vai levantar 10 gramas de couro, véi? Pegou a visão, Sabiá? Pegou os dois? Peguei mais ou menos. Não, não deu. Quanto tempo procurado e quanto de dinheiro, Pank? 23 segundos só procurado. Quase eu fui agora, hein? Quase eu fui com tudo. Quanto? Me piscou, caralho. 10 mil, 10 mil. Quase. Quanto tem aí, Sabiá? 9 mil. Eu acredito que tá lá na drota hoje, mano. Se tivesse pelo menos uns 500 contas aí pra lavar lá, era bom. Tá suave. O bagulho tá forte. Tá suave. O bagulho tá forte. Tchau. Tchau. Obrigado pela raid aí, pai. É nóis? Ô, Pissio, caralho. Você, mano. Ligando pra você, cê não atende o Madeirada arrombado. Nossa, eu tomava uma raid do Paulinho, mano. Eu tomei uma raid, um mini raid, digamos assim. Mas ele não tava no coisa, tá? Ele não tava no, 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 no. Na torre, tá ligado? Agora é esta seguindo Deixou a nossa sorveteira ali, Beto, cansadão, papo reto Ih, já vai, já? Já, já. Você tá procurado ainda? Não. Quer o dinheiro aqui? Joga aí, joga pra nós, hein Toma aí, toma aí, Montana Passa aí nos peitos do pai aqui Você é louco, mas não, fortaleceu demais hoje já E aí, cara Vai, vai, com essa bolsinha aí mesmo Vou com essa porra dessa bolsa aqui mesmo Tá bonita, pareceu um jumento com a cela nova É nóis, Sabiabão Descansa aí, pai Você gosta de montar no jumento? Quer dar pro jumento? Dá logo, caralho Passa no pit stop aí Passei, passei, passei Na moral, vou colocar o rango ali Aproveitar, senão já não dá pra fazer nada MaruNHO47 disse Tá engraçadinho HJ em punk Dormiu com o jumento, foi? Ué? Valeu Você poderia me dar de graça? Um brigadeiro? Sim Um Vou te dar um brigadeiro Uma cortesia da casa E um suco de banana Não, é um brigadeiro ou uma coisa Agora um suco de banana Brigadeiro e um suco de banana Porque a banana é aquela que eu vou falar já já Quatro maracujá que eu vou pegar um negócio aqui Cara, olha só Eu quero um brigadeiro Eu quero duas coxinhas e dois sucos de uva Eu vou comprar Ah, tá Então Até gritar que vai acompanhar Eita Ah, toma de caloteira, viu? Isso não é bom não É, isso não é nada bom Isso não é bom não, viu? Ih Já tem toma de boqueteira agora caloteira? Ixi Vou ter que mesmo resolver com essa menina ali dentro Eita Essas marmitas aí de hoje O bó que me amarmi tá delivery, né? O que? Eu amei, padre Ó O que? Dois coxinhas E dois sucos O que fica? Uva Quanto que fica? 600 Ou assim o Pix 7375 Esse aqui é seu brigadeiro, tá? É farel? Isso, farel Lisboa Obrigado, vou sempre ao pit talk Próximo A moça aí Não, é você, Roque Não, 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 não Fala aí Uau, uau, uau V3 Quentão Um suco de laranja E dois de maracujá Tá ok, isso é um instante Dez Às vezes Dez 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 Aqui ó, me acompanha aqui Fresquinho, tá? Opa Três quentões Não sei na coxinha ali que eu vou falar pra você, rapaz Três quentões Eu vim fabricando ali, ó Um suco de uva e dois de maracujá, né? Não, que negócio de uva aqui, rapaz Com licença Oi, 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 White É, um de maracujá e três de laranja? Dois de maracujá Agora, peraí, mano É dois de maracujá E um de laranja Isso, e um de laranja Certinho? Certo Fala o valor e o fixo, rapaz Novecentos, é Farwell ou Lisboa? Fala, wow, 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 wow Qual o passaporte? Sete, três, sete, cinco Sete, três, sete, cinco Farwell ou Lisboa? Vai, fala Farwell, wow, 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 wow Até o presente momento, não Peço que o senhor aguarde o edital Vai sair aí no... No comunicado da cidade Lá no e-mail É o edital, o pit stop, é isso? Isso Está de contratação, estamos passando por reformulação aí, entendeu? Valeu Beleza É ele mesmo É ele mesmo, é o Ponseca Você pegou o lanche? Peguei Caralho, eu falei pra você mandar falar pra eu jogar pra mim, você nem falou Você não falou nada Falei sim mano Pra mim não Não falou Você não ouviu então Já ouvi outra coisa Já não, mas não é que eu não ouvi, você não falou É diferente Não, eu falei sim Falando pela bunda Está procurado? Não Então caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Tio Concorrência da porra Vamos lá 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 Vamos lá. 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 9,553. Nossa senhora, tu é o próprio rock'n'roll, cara. É isso, doutora. Obrigada, doutora. De nada. Ei, Pandora, tá pago. E aí, meu irmão, da hora? Meu irmão? Peraí, peraí. Aí, acho que foi, vê se foi. Foi, doutora. Obrigadão, viu? Desenvolvindo isso aí. E aí, doutora? E aí? Tudo bom com a senhora, doutora? Tudo bom, né? Fiz do tratamento lá, né? Fiz do tratamento lá, né? Pegou o tratamento? Como assim, meu Deus? Tô ruim. Tô com a monavela, tô no soro. Não morro nem fico bom. Meu Deus. É. Difícil, hein? Só a senhora pra poder me ajudar nela. É desse jeito, doutora. Oi, doutora. Olá. Você pode me dar um tratamento, por favor? É, eu fiz do rapaz. Claro. Vambora. Fiz dois. Valeu, valeu. Doutor, mexe daqui, por favor. É, qual que é o seu passaporte, meu amor? 9553. É Pandora, né? Isso. Muito obrigada, Pandora. Obrigada. Obrigada a você. Mande aí, doutora. Valeu. Vamos lá, na frente, vem. SL. É a PQRV. É isso. Cadê o Bebo? Passou de novo por aqui? Ah, ele tava aqui agora. É, é só. Ele aparece direto. Claro. Tem que pegar outro ali. Não, ele aparece não. A pessoa traz ele direto, né? Aham. Né? Opa, doutora, consegue me ajudar? Claro. Aqui é a filhinha do Tratas. Doutora. É. É. Doutora, já me fala seu PITS. 9553. 3. Quanto é mesmo? 300? 300. Doutora, obrigado. É nóis. E a doutora? Você vê a cordão? Certo. Certo. E agora, pra ver. Não dá um pandora. Não dá uma corda. Opa. É. Não dá uma corda. Não dá uma corda. Assim, ele fazzo me paravar. Peguei uma corda. É, a dia. Se eu ver aqui, já tem uma mereta aqui, pai E só tem vinte e... cinquenta segundos aqui Bora, vamo em casa Quanto nós tem lá já? Eu to... eu lavei Não, já manda isso Eu lavei Tô com quarenta mil no voo Ema 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 Ah Como é? 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 Caralho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 aqui ó bem aqui no x aqui é isso essa força da agulha preta na frente ainda para ver porra procuradão tá foda o 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 Mãe, né, tá? Caralho, esses caras todos não acordam não, mano. Mãe, né, tá? 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 Mãe, né, eu tô bem louco, velho. Caralho, meu irmão, tá foda. Sou eu, seu macho, caralho? Eu quero que você se foda, velho. É tomar do seu cu, meu irmão. Fala, fala, fala aí, ele é seu moicano. Fala aí, fala aí. E aí, marcando, como é que tá, meu querido? E aí, beleza, velho, ele vai entrar pra nós, meu caralho, isso que ele tem, ó. Como é que é? Isso que ele tem aqui, ó. Oxi, eu tô aqui esperando a fita aqui, pai. Ah, mais perto, acho que é o pé do Robin, rapaz. Oxi, aqui, ó. Tô com o parear aqui, você não tá vendo, não? Tô com o quê? Só nos caixinhas, caralho. E esse carro aí, o moicano? É do mano ali, tá fazendo a diante. É, não tem carro não? Não, não, tem carro não. O moicano é quebrado. Esse carro que eu tô aqui. Meu carro é uma reta. Ele é bom, esse carro que eu tô aqui pra fuga, ele é bom? Ah, nunca vi esse carro aí não, mano. Nunca vi o nome? Não, não, nunca vi, eu derrolei nele, não. Já vi, já, mas nunca derrolei nele. Ah, mas parece ser bom, mano, os carros aqui. É, se quiser alugar ele pra você, moicano, quer? É, alugar, tá certo. Vinte mil. Ah, olha, eu que trabalhava em locador, você que tá alugando carro? Caralho, vinte mil, pude, pariu, hein, bebo. Vinte mil uma hora, vai. Ih, moicano, tá vendendo sorvete aí não? Tô, tô. Quer chupar? Ah, eu já chupei já. Que delícia. Ah, bebo, 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 bebo. É, é bom demais, hein. É novo, mano. Madeirada se ela fora. Madeira ficou brava com nós. Por que que você fez isso aí? Por que ele usou ele, velho? Ele estava fora. Ele passou aqui, deixou os peões aqui e foi embora. Então ele ficou brava comigo. Eu tava falando aqui, bebo, bebo, a gente tem que levar aquela ideia mais pra frente, tá? Pra gente dobrar os nossos lucros. Aí, o que vocês tão fazendo? Ué? Ah, cala sua boca, eu falei, doenta. O que é, alcoólatra? Caralho, se eu descer, eu te rebento com a paulada. Eu paro de riscar meu carro aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Seu caralho, calvo. Tá aí pra onde, calvo? Ai, caralho. Calma, gente. E aí, caralho, vocês tão proteger? Que lógico que ele tem? Você viu, né? A gente tá à toa aqui, tamo de boa, mano. É, eu tô ganhando dinheiro, cara. Tu tá ganhando dinheiro? Lógico, porra. Como é que tu ganho dinheiro, moicano? Não, exe, como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando, porra. Que isso que ele diz, os caras mexem comigo, né? É, eu vou deixar eles aí mexendo contigo, sabe por que tu tá bíblia? É, trampando, porra. Essa moto vem do caralho. Ô, moicano, tá atrapalhando como aí? Trampando, caralho. Ah, tá trampando o caralho. Chegando no mercadinho daquele jeito, tá ligado? Aí, chegando no mercado, troca a ideia, fala, ó. Tá ligado? Ô, moicano, fortalece aí uma lockpick pra nós aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aí, meu irmão. Você não tem esse credito? Meu irmão, eu tenho, garalho. Tu tem? Tu tem, meu irmão? Bora lá então fazer uma lojinha pra eu treinar uma fuga de leve? Eu não sei, meu não sei roubar lá, não. É igual roubar carro? É, pô, mais fácil. Bem mais fácil. É só, eu aprendi a roubar carro. É só chegar e levar. Aí, pô, coisa, bebendo tem é tudo, bebendo tem é tudo. Eu tenho? Aí, seus polícia do caralho. Seus filhos da puta. Entra aí, entra aí. Vamos dar uma brincada, vamos dar uma brincada. E aí, você tem que ter uma brincadeira. E aí, você tem que ter uma brincadeira. Ah, roubar sozinho eu nem gosto não, só pegar isso aqui só para, eu vou pegar mesmo, apertar a minha cota Bah sozinho é mó pédio mano, tá vendo esse maluco aí, maluco é chato pra caralho, joga de Tandera, ele cagueta no olhar, cagueta com o dedão do pé Let's blow up a Greyhound track next week Well, la de da What's up? Ah, porra, sai na tiro ali, caralho Ah, porra, sai na tiro ali, caralho Ah, porra... Ah, porra... Ah, caralho Ah, vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Ah, vai tomar no cu Ah, já almenino Favelado Parar ai carai ai meu querido, deu ruim viu, deu ruim deu pra bom então pode me acompanhar aqui, meu querido por gentileza e o carro lá, e o carro lá o carro tá aberto, deve tá tá, então vou lá dar uma salvada nele vou colocar o cinta que entrou aqui ó, pick it se eu solicito mecânica aqui pra fazer o seguro o carro é teu? é teu ou é emprestado? não, é emprestado então mandar pro seguro não vai resolver não, não vou tomar um chá ali não, não, não não, não, não Toma ai cara, ta carente filha da puta Ta trancada essa porra Então deixa ai, deixa ai então Deixa ai, tá trancado Nossa, você trabalha naqueles parquinhos, naqueles carrinhos de bate bate Não, por que? Caralho, dá pra bater da porra, quando não bate os caras batem no seu Caralho, ta foda Foda, descomplexando aqui, do nada eles viram Olha o botão da caçada, é foda Obrigado pela pergunta Olha a primeira vez que eu venho aqui, nunca fui pra ele É a primeira vez pra tudo na vida Tá vendo? Depende né? É Cara, eu vou ter que te liberar porque Ih rapaz Fou com o código 5 Só vou apreender seus itens mesmo Aí é foda, só tem essa loja, deixa a loja ai Pra não ganhar mais dinheiro e você correr atrás de mim Não posso, não posso deixar nada legal contigo, infelizmente Eu nunca preso hoje Ai meu querido, vai lá Ainda botou no meu rabo mano, como que eu vou voltar lá caralho Olha nem pra dar uma carona pra lá Bandindin, nunca fui preso hoje né É Meteu louco, perdeu os documentos Fazendo fita com meus documentos mano Tô na no cu mano Acabou a festa, a única loja que tinha caralho Se a porra daquele brindado do carai Deve ser da grota aquela porra Não viesse na contramão mano Ia dar bom mano Se aquela merda vem na contramão Me fodeu Vai entortar essa polícia velho Sim Fala meu amigo. Tava preso o caralho. Que? Tava dentro da viatura algemado, tava me ligando. Ele tava preso? O que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Os caralho não gostam de mim, algemaram e querem levar pro distrito, é liberado. Nem deram a prisão. Mas tá bem? Tava bem, tava bem a pé. Andando igual um cavalo ali. Aonde você tá? Mano, tô aqui passando aqui na marina. Manda localização, eu te ajudo, pô. Do heliporto aqui, ó. Tem que ir lá na praça, lá que tá o carro lá, que tava com o brau lá, o pareal. Manda aí o local, manda o local que eu te ajudo, aí eu te busco aí. Vou mandar aí pra tu aí. MaronNHO47 disse. Punk sabia que os pombos morrem durante o sexo? Eu não trabalho com pombo não, vou trabalhar com sorvete. Nem de pombo eu gosto. MaronNHO47 disse. O último que meti o pombos morrem durante o sexo? Pau morreu. Caralho, tá comendo pomba agora, mano? Tá louco, hein? Aí é foda, mano. Melhor comer gato com batata. Põe umas patinhas pra não arranhar e aí é essa. Põe umas patinhas de bichão as batatinhas. Entra aí, pode entrar. Tá na praça lá, mano. Põe o cinto aí, moicano. Põe o cinto. Tomar no cu, mano. Tava lá, dando a fuga porra do carro da grota lá. Um brindadão veio de frente comigo, mano. Aí estourou os pneus e já era, tive que parar. Passou a praça, passou a praça logo na esquina. Bem em frente mesmo. Tá pra frente, tá pra frente. Olha ele ali, ó. Do seu lado aí, olha ele aí. Aí, ó. É seu espalhar? Não, mano. Tava com o brau. Eita, mano. Mano, tá com a chave? Tô, tô. MaruNHO47 disse. Tem quantos anos, meu mano? Quarenta e sete, pai. Tem pneu não? Tem não, tem não. Tem que ir lá na mecânica lá, mano. Tem pneu nenhum. Se esse carro chegar até lá, tão fodido, mano. E aquele cara de terno branco ali? Tem lá, deve ser prefeito, vereador, alguma merda. MaruNHO47 disse. Vixe, o pau nem levanta mais a essa altura. Levanta. Não, fica de quatro pra você ver. Meta o saco, filho. Não quero saber, não. Não pode ser a porra que for. Agora já era, mano. Agora acabou de foder o carro. Não tem tempo ruim, não, mano. Eu vi buraco, só igual prefeitura. Já quero tapar. Igual prefeitura, que prefeito é bom. O que é isso? Não vai ser um bumbinho, não. Eu vi aqui, hoje. Eu vi aqui. É, porque eu vi aqui. Um cachorro Бюff, vai ter gol e de quatro horas, vai ter. Um cachorro antes dela, não temos uma風 e depois vó. Cozinha, fazer com as luz e granted, não temos uma luz. Doce, mas... Se fande, não tem um cachorro. Doce. Turo, pode-vou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, moço. Opa, doutora. Tudo bom? Tudo bem, serve para si. Doutora, check-up geral na situação, pneu, tudo que necessitava esse veículo. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Eu vou no hospital também. Eu tava ligando pra Mia but a Mia, só que eu A minha não tá acordada hoje. Tá, todo mundo dormindo. Eu liguei pra um monte aí, todo mundo dormindo, mano. Eu vou ir aí onde você tá. Vou te levar a lote pique, manda a lote. Eu tô na mecânica, pô. Tá bom, tô indo aí. Então, beleza, tá na mecânica, pô. Valeu. Tá, tá trancado, tudo certinho, deixa eu ver aqui. Tirar água do joelho, galera. Volta já. Tá, tô andando na calça, que tudo já tá foda. E naquela hora, sempre eu tava muito mijado. Aí, de volta. Esse bagulho, você bebendo e sofrendo de sede. Mas é um caralho de asa mesmo, né, mano? Tomar no cu, velho. Carro forte no mergulhado, eu tô sendo assaltado. Não. 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 Não, não. aportou manda não sei de quem é esse telefone se acredita é alguém que eu esqueci de marcar o nome não 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 Vamos lá. 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 Três, um e um. 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 Um e um. Um e um. Três, 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 um e um. Um e um. Três, um e um. Um e um. Três, um e um. Três, um e um. Um e um. Três, um e um. Três, um e um. Três, um e um. 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 Um e. Um e um. Tchau, tchau. 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 Opa! Primeiro! O acompanhamento é um pareado Pega para mais 10 unidades Aí é foda, meu bom E aí Ai fica reto! Caralho, vai girar até o pulo velho! Tchau, tchau! 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 Caralho, homem-aranha, hein? E aí, homem-aranha? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! o cara qual o seu passaporte, o cara virou e mandou 16 rapaz, quem tava reclamando ali era o Kuxaixang tá ligado, o chinês do hospital rapaz, me perderam eu não fiz nada eu tô ligado, ele foi preso de ratão tava puto, puto, putão, puto desse 5 conto pra ele fazer uma chupeta na hora, bicho, tava brabo, hein tava, velho aí ele tomou a prisão Wi-Fi, cara, ele tava lá na puta que pariu e só foi, tá ligado meu querido, só pelo tráfico tráfico de quê? de drogas você viu com minha sogra, por acaso? não, calma aí, pô vamos namorar só sabe ler do ar pra trás, ó lá, tá meia hora pra ler meu Deus do céu agora esse aqui é estudado esse aqui é estudado é quase um doutor procedimento vai ser juiz, já tá na quarta vara, não é? eita porra, que isso, porra lá é ele, lá é ele eu atrás do seu sou um jegue, eu sou burro mesmo atrás do seu sou um jumento é, lá é ele, porra não tem estudo não, caralho só sei ler do ar pra trás só sei ler do ar pra trás, só quero ver tu vir, tá cheio de areia aqui, tu tá fudido tá areia, eita porra ai meu querido ai meus olhos pelo teu tráfico aí, tu vai pegar 20 serviços e 1.500 de multa você tá doido, e você me bateu ali no desconto meu não, não tem, tem senão você me deu um cangapé ali, rapaz? nada, jamais já, tá bom te desejo uma boa estadia não vai tirar fotinha não? não, não, precisa não então vai te lascar e nós estamos aqui novamente na cadeia ai caralho ei, isso é Loftver vem, 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 vem o primeiro aqui que eu já quebro logo no vem, vem ai que vocês vai ver só é punk mesmo nós caralho, até conhece né o que vocês vão ver Eita dig Get out of here you goddamn civilian Get more Bitch merda Let's see some blood Come on Hey Dwight Straight up ladder hon Damn Hey carai Look at those guys Hey bro I'm supposed to see someone over there against you I see you over here on the block We can't Fuck this shit Piece of shit I'm gonna knock you the fuck out Motherfucker Hey that's lame ass motherfucker Break yourself Damn Fucking mort I'm gonna fuck you up Ah era Nós aqui A porra mano Vixi Dá uma força ai mano Tô encano Acabei saindo da cadeia mano Meu carro tá lá Perto do prédio que pula Estou indo aí Está no presídio? Acabei de sair da cadeia agora É nóis Caralho, também não ficou tranquilo Deixa eu contar Ele caiu com o da bunda Está no presídio? Está no presídio? Está no presídio? Amém. 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 Estamos montando o que estamos, viado? Está vendendo um baralho apexo ali no resort ali do Paulo. Está comprando onde, viado? Ah, tem um pouco ali guardado ali depois daquele... Não, porque eu não compro, viado. Aí, fui lá, pá. Quando estava quase acabando a venda, só escutei... Falei, tá, pô. É, então quer dizer que a polícia está aí. Tá, tá. Vamos divertir meia-noite. Pegar a caixinha, caixinha, troca aí. Então, vou fazer caixinha agora. É, então, pá, mas vamos guardar o carro lá. Aquele parear lá, que isso? Não sei de quem é, não. Aquele parear, pô. Puxa, cara, eu pensei que era teu, pô. Não é meu. Eu achei que fosse teu. Não, pô. É, é, o Mano Brown que arrumou aquilo lá, pô. O Mano Brown pegou e foi dormir. Aí, ia voltar, até agora nada. Daqui a pouco o pai está por aí. Aí, estava com ele lá, tinham pedido uma força aí. Onde que estava o teu carro? Ali naquele prédio ali do banco ali, tá ligado? Pega mais alta ali. Vai de cima lá. Vou falar que eu não estou ligado. Caralho. Estacionamento vermelho, viado. É, está bem em cima ali onde pula a rampa para a praça. Me guia aí, velho. É, ali na ponte onde pula para a praça ali, pô. Passa direto ali, aí em cima aí, ó. Aqui em cima? É. Ah, estou ligado, o bagulho quebrado ali. Então, está do lado ali. É para estar mesmo aqui, né? Vindaram o bagulho. Olha ele. Valeu, Toninho, estamos juntos. Já é. Vai fazer o que, cachorro? Pô, agora eu vou fazer dinheiro por aí, vou resenhar em algum lugar, não sei. Mas já é, vou guardar o bagulho e dormir então. É isso, ferro, valeu. É, nós já é. Valeu, Toninho, estamos juntos. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É, rapaziada, vou meter macho aí. Jogar essa... Essa rede de patrimônio aí, vou meter macho. Meu Hammar eu czym? Ele não pode ter trace. É, eu me pode ter percepção, né? Então? Muito sincero. Um arаздão também só vai suicida. Mas eu estou O guarda deve até dar tia ali A torre Bem que poderia estar ligado né Só para Bem que poderia A torre Oh, Jesus! Oh, Jesus! É isso, fé em Deus, que ele é justo, meu irmão, nunca se esqueça, na porta guerreira, levanta a cabeça, nós. Valeu rapaziada, estamos ficando aqui, e vamos passar a rede para alguém aí, daquele jeito. Vou passar aqui para, para ver quem está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Valeu Tony, tamo junto cara Muito bem-vindo geral que chegou pelo Tony rapaziada Sou Simone, ofereço RP de baixa qualidade, live pra cara Muito bem-vindo rapaziada, uma boa noite, boa madrugada pra geral Tô aqui né, porra, no farm diário, que eu tento não conseguir um monetáriozinho Muito obrigado Windows, tamo junto cara Faz que boa, tamo junto, valeu Tony, tamo junto cara Valeu rapaziada, honesta, fui